Boa tarde a todos, nós vamos reiniciar, estamos um pouquinho avançados, vou fazer alguns comentários. Para nós do IPRAM é muito interessante essa experiência estar no segundo ciclo de apresentações, porque quando, em março desse ano, nós fizemos uma chamada pública pela internet, com essa prerrogativa de tecnologia para a área de rejeito e sua gestão de rejeito, nós não tínhamos a dimensão de como as coisas iam ocorrer e não nos surpreendemos positivamente. Porque recebemos uma centena, mais de uma centena de, vamos dizer assim, respondentes à chamada, tivemos que criar entre nós, na equipe técnica, uma série de critérios para tentar selecionar os que tentaríamos apresentar em cases como no dia de hoje. E, em junho, 5 e 6 de junho desse ano, nós conseguimos trazer, nessa seleção, 38 apresentações, e hoje estamos trazendo 16. Ainda temos um portfólio grande para atingir, que pretendemos fazê-lo no ano que vem, com mais duas rodadas. porque, apesar de termos olhado os critérios de seleção, entre o interno do IBRAN, a gente sabe que todos merecem a oportunidade. Alguns, no entanto, porque estão muito fora do assunto, mas ficamos felizes também de terem respondido à chamada pública. E espero que vocês estejam gostando, que esteja ocorrendo. Então, nós vamos iniciar esse período da tarde, chamando o Frederico Guilherme de Oliveira, que vai falar pela BASF, sobre o Reomarx ETD, Aplicação de Polímetro Modificador de Reologia para Auxiliar na Disposição de Rejeitos em Barragem. Por favor, Frederico. Você não vai passar o sufoco dos outros, não? Está bom? Para qualquer lugar, pode existir. Apareceu uma empresa de tecnologia nova aí no CREI, e resolveram o problema. Você tem 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. Sou o Frederico Oliveira, trabalho na BASF, e primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar apresentando esse trabalho para vocês. Então, o trabalho de Reomarx ETD, Aplicação de Polímero Modificador de Reologia para Auxiliar na Disposição de Rejeitos em Barragem. A agenda do trabalho está disposta em um breve resumo da BASF, depois um breve resumo da área de mineração dentro da BASF, e aí sim entrar na aplicação do Reomarx ETD. Bom, então, para começar, a BASF hoje é a maior indústria química do mundo. Falando de finanças, com resultados de 2018, as vendas foram de R$ 62,7 bilhões, com um EBIT de R$ 6,4 bilhões. Falando de pessoas, a BASF hoje tem mais de R$ 120 mil colaboradores. Em relação à inovação, no ano de 2018, tivemos 900 novas patentes, e os gastos globais com pesquisas e desenvolvimentos foram de R$ 2 bilhões. Em relação à sustentabilidade, tivemos mais de 90 mil soluções inovadoras para o futuro mais sustentável. E, falando de VERBUM, a BASF tem 355 locais de produção pelo mundo, sendo seis dele VERBUM, que é quando um subproduto de um serve como matéria-prima do outro, e isso facilita a questão de economia, de viabilidade e agilidade na obtenção das matérias-primas. E, para coroar todas essas ações voltadas para a sustentabilidade, gostaria de destacar que, nesse ano de 2019, a BASF foi eleita pelo Guia Exame como a empresa mais sustentável do Brasil. E isso é um prêmio, um reconhecimento importante, ainda mais porque é a primeira vez que uma indústria química recebe esse prêmio. Então, entrando na área de mineração da BASF, a área de mineração faz parte da divisão dos químicos de performance, e é uma área um tanto nova, tem apenas 10 anos, porém, com a aquisição da Cogniz e da Ciba, ela possui um portfólio robusto, e ele consegue ter uma solução para cada uma das divisões dentro do processamento mineral. As plantas produtivas das poliacrilamidas, elas estão localizadas em Bradford, na Inglaterra, em Nanjing, na China, e um destaque é que essa planta foi estartada nesse ano de 2019, e Cuinana, na Austrália. Um ponto importante que a BASF preza para conseguir atender os clientes e de forma única e com excelência é estar próximo do cliente, entender o problema que o cliente tem para conseguir desenvolver um produto à altura. E, para isso, como a gente vê aqui no mapa ao lado, a BASF está presente nos principais países da mineração, então, aqui nós temos os nossos centros de vendas, temos o nosso serviço técnico de laboratório, e um destaque é que, no Brasil, o único laboratório de aplicação e desenvolvimento fica localizado em Jacareí, no interior de São Paulo, e temos dois centros de tecnologia, um nos Estados Unidos e o outro na Alemanha. Bom, então, entrando na divisão do processamento mineral, aqui está a nossa linha de portfólio para cada divisão, então, quando a gente fala de moagem e auxiliar de moagem, nós temos a linha Antiprex, para flotação, como coletores e espumantes, nós temos a linha Lupromin, para hidrometalurgia, como estratantes, anticrustantes, argilas de purificação, nós temos a linha Aliquate, a linha Alamine, a linha Antiprex e a linha Lix. Para separação sólido-líquido, nós temos, como floculantes, coagulantes, auxiliares de filtração, densidade e reologia, a linha Alclar, a linha Drymax, a linha Magnafloc e a linha Realmax DR. Para gerenciamento de barragem, nós temos, como modificadores de reologia, a linha Realmax ETD. E para o manuseio de materiais, como aglomerantes orgânicos e dispersantes, nós temos a linha Alcotac FE, Alcotac CB, Alcotac CS e a linha Antiprex. Então, o foco do trabalho é o gerenciamento de rejeitos sobre o Realmax, como modificador de reologia. Entrando um pouco em megatendências e desafios do setor de mineração, em megatendências, hoje, o nosso crescimento populacional é muito grande, e ainda mais no nosso país, que é considerado um país de classe média emergente. E, para todo esse crescimento populacional, nós temos uma demanda de urbanização que precisa ser rápida, e uma nova infraestrutura. E essa nova infraestrutura demanda da indústria, que demanda matéria-prima e energia para que seja feita rapidamente. Falando dos desafios da indústria, hoje os minérios de alta qualidade estão se esgotando, as novas minas estão em locais hostis e estamos tendo minerais mais pobres encontrados. Temos uma escassez de equipamentos, matérias e mão de obra qualificada, e a segurança que não é uma coisa negociável. E, falando de sustentabilidade, cada vez mais estamos procurando a redução de emissões, consumo de energia e gases de efeito estufa, e procurando também uma melhoria da utilização da água para a recuperação dos nossos ecossistemas. E, cada vez mais, as indústrias estão procurando substituição dos reagentes nocivos nos novos produtos por reagentes mais amigáveis à natureza. E, agora, entrando no Realmax ETD, os desafios para a gestão do rejeito, principalmente está atrelado à quantidade de água que a gente tem presente no mesmo ao ser depositado. E, à medida que as minas vão sendo mais exploradas, estão sendo processados minerais mais pobres, que requerem uma moagem mais fina, você tem uma formação de lama maior e maior deposição nas barragens, e as barragens aumentando rapidamente. E isso exige que a água seja recuperada mais rapidamente. E, também, a legislação, com os ocorridos recentes, está mudando, está colocando uma pressão maior sobre as mineradoras, para que elas possam garantir que as barragens de rejeito sejam seguras e tenham riscos de rompimento cada vez menor. Então, falando um pouco do Realmax, ele é um polímero composto por dois monômeros. O primeiro monômero é o acrelato de sódio, que ele tem por objetivo conferir carga iônica ao produto. E essa carga iônica vai atuar quando o produto adicionado à polpa, ao rejeito, ela vai neutralizar as cargas, vai facilitar a aglomeração tanto das partículas grossas quanto das partículas finas, e fazer com que a sedimentação seja mais rápida e você tenha uma recuperação mais eficiente. E o segundo, a acrilamida, que vai conferir peso molecular ao produto. Então, basicamente, a função do Realmax é ter uma maior recuperação de água e você conseguir compactar o seu rejeito de forma mais firme. E essa tecnologia, essa aplicação do produto para tratamento de barragens, ela foi desenvolvida e patenteada pela Basco. E hoje a gente vê que esse produto tem sido eficaz para uma gama enorme de minérios, como o minério de carvão, alumina, areias bituminosas, ouro, ferro, fosfato, cobre, entre outros. Aqui na figura, a gente consegue ver exatamente como seria o funcionamento do Realmax. Então, esse produto precisa ser despejado no seu rejeito, exatamente no ponto de deposição onde ele está sendo feito. E essa turbulência que você tem presente na deposição do rejeito é o suficiente para que homogeneize a solução do Realmax com o seu rejeito. E, automaticamente, você vai ter uma maior consolidação ao longo do caminho e essa água vai ser separada e pode ser coletada e reutilizada de acordo com cada cliente na sua operação, novamente no processo. Então, aqui a gente tem um teste, que é o teste SLAMP, que é uma forma de avaliação em escala laboratorial para a utilização do Realmax. Então, ele é um teste que avalia duas características. Uma é o ângulo de compactação e a segunda seria a porcentagem de recuperação de água. Então, nesse primeiro, a gente tem uma amostra em branco, a gente pode observar que ela cobre toda a base da peneira e, dificilmente, você consegue separar, você consegue recuperar alguma quantidade de água. A gente pode ver ali na proveta atrás, no fundo, a gente pode ver aqui na proveta que a recuperação é muito pequena e você ainda tem a água muito suja. E, com uma baixa dosagem, você já tem uma compactação, um ângulo de deposição maior, você consegue ter uma água aqui, uma quantidade maior e a qualidade da água muito melhor. E aqui na última imagem, com uma alta dosagem, você tem uma compactação, um ângulo de deposição maior ainda e a recuperação de água maior e com uma qualidade melhor. Aqui, rapidamente, eu vou mostrar um vídeo para vocês. Aqui, então, se vocês puderem olhar, está sendo onde está sendo depositado o rejeito e logo aqui nesse tubo começa a adição da solução de Helmax. Então, você já vê claramente que aqui no começo você já tem uma mudança da coloração, que é justamente o seu rejeito já tendo uma separação da água, ele já começa a se compactar logo no começo e essa água, ao longo do caminho, ela já vai sendo separada e aí, de acordo com cada cliente, pode ser coletada e voltada para o processo. Aqui eu ponho um estudo de caso numa aplicação, num teste industrial, para rejeito de ferro e aí essa baia foi construída para o cliente para esse teste. Então, aqui tem outras duas fotos. A primeira foto aqui do lado esquerdo é logo que acabou a deposição do rejeito como ficou. Então, a gente vê a compactação aqui inicial e ao longo dessa baia e aqui no final a água separada e aqui, após 12 horas, como ficou a nossa baia. Então, a gente vê que praticamente a água já foi toda separada e a gente tem somente o nosso rejeito. E aqui tem mais um vídeo que, na verdade, é só para mostrar no caso desse cliente, para esse teste. Depois das 12 horas, já foi, através de um trator, retirada essa quantidade e alocada para um outro local que o cliente ia levar esse rejeito. mas aqui o ponto é somente para vocês poderem ver que aqui o nosso rejeito ele já não é uma lama, ele praticamente tem uma certa umidade, mas é muito fácil de se coletar e destinar para o que o cliente, no caso aqui, vai transportar. E aqui tem um gráfico onde a gente tem uma variação da porcentagem de água pelo tempo que foi adicionado o Realmax ETD. Aqui, nesse caso, é uma polpa com 12% de sólidos, então você tem 88% de água presente. Então, a gente pode ver que aqui, mais ou menos, com 18 horas, a gente já tem uma redução de 88% de água para 40,9%. Já seria uma recuperação de 40% a menos. E ao longo de 80 horas, de alguns dias, a gente já consegue chegar aqui em uma quantidade, em uma porcentagem de água de 24,8%. Uma recuperação, mais ou menos, de 60%. Então, frente a isso, quais os benefícios de se utilizar o Realmax? Então, claramente, a gente consegue ver a redução do uso de água nova, justamente por essa recuperação mais rápida que o produto tem. você pode reutilizar essa água novamente no processo. A redução da pegada ambiental. Então, pelo rejeito ser seco mais rapidamente, você não necessita usar os recursos naturais, você economiza nesses recursos naturais na sua utilização. Esse menor tempo de reabilitação, então, como a gente viu aqui, logo que se adiciona a solução do produto, você já tem uma recuperação da água e o caminho do rejeito ele já é trafegável mais rapidamente e você tem uma reabilitação mais rápida. Supressão de poeira. Então, as partículas... Normalmente, quando não se usa o Realmax, você tem o ar podendo transportar essas partículas finas presentes no rejeito e isso dependendo de onde está a barragem para a parte... para casas, para a cidade, enfim. E com a utilização do Realmax ETD, você consegue reduzir isso em mais ou menos 5, 6 vezes. E a diminuição de custos justamente pelo aumento da vida útil da barragem e a diminuição de custos por poder reutilizar a água de processo. Então, aqui como considerações finais, realmente, quando você tem baixas sedimentações e uma menor consolidação do seu rejeito, realmente pode levar ao rompimento da barragem e o uso do Realmax, como a gente viu aqui nesse teste industrial, ele realmente pode aumentar a segurança desse depósito com a remoção do excesso de água. Porém, é mandatório para a Basf que seja feito pelo cliente um estudo com uma equipe geotécnica qualificada. E a Basf possui algumas parcerias que podem desenvolver e avaliar e fazer uma avaliação robusta para determinar esses resultados com a aplicação do Realmax ETD. Um outro ponto é que, como eu falei no trabalho, além, ele pode ser utilizado em uma gama de minerais e os benefícios econômicos são muito bons, apresentam como foi visto ao longo do trabalho ao longo do trabalho, tem uma economia muito grande. E um ponto importante é que cada vez mais com a difusão dessa informação da utilização desse produto em barragens de rejeito, seja utilizado mais como uma alternativa de processo ao desagamamento mecânico. É isso. muito obrigado. Obrigado, Federico. E aí, temos alguma participação da plateia? Ou todo mundo com sono? Você tem que arrumar um polímero para sono após o almoço. Muito obrigado, Federico. Ah, pois não, ele tem uma pergunta. Opa, só uma dúvida, qual o valor por litro ou por metro cúbico, como vocês cobram? No caso, o produto. Exatamente. E qual o porcentual que você tem que adicionar para ter X resultado? O preço do produto é uma coisa que eu não posso estar aberto a falar. Ele vai mais com a parte de vendas. E em questão da quantidade a se usar, o que a gente pede e trata com os clientes é que ou a gente receba a amostra do cliente no nosso laboratório ou a gente vá até o cliente para fazer esses testes. A gente tem clientes com rejeitos em diferentes granulometrias e a gente, na verdade, a gente pode estar usando essa solução do Realmax em uma faixa de 0,25% a 0,8% de concentração. Então, aí vai depender mais da aplicação, da quantidade de sólidos presente na polpa, do rejeito. Existe uma linha de produto chamada auxiliar de filtragem, que é usado também para facilitar a saída de água na filtragem. O que difere esse produto daquela linha de auxiliar de filtragem? Os auxiliares de filtragem, no caso, a linha Drymax, ela vai retirar uma água, mas esse produto vai ser aplicado em uma outra etapa do processamento. Ele poderia ser usado em uma filtragem, por exemplo? Ele não poderia, porque aí você poderia aumentar o yield stress se isso for no espessador. E aí, para isso, a gente teria, no caso, a linha de produtos que seria o Realmax DR. Então, o Realmax EPD, ele é utilizado somente para barragem de rejeito. mais uma vez, obrigado, Frederico. Então, agora, vamos trazer a Asas Digital, Acione Mineração, solução de segurança colaborativa que atende os requisitos do Pai BM, né? Bruno Mesquita, por favor. Bom, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar entre todos vocês e essas empresas fornecedoras para a área de mineração. O objetivo, meu nome é Bruno Mesquita, eu sou da Rede SEG, braço tecnológico da Asas Digital. é que nós estamos juntos aí nesse projeto de levar uma segurança colaborativa para as comunidades. O Acione é uma plataforma, nós provemos uma plataforma de segurança colaborativa que integra, que integra, que integra, o objetivo de integrar pessoas, dispositivos, e o poder público. falar um pouco aqui da Asas. Asas é uma empresa já com 32 anos de mercado, com vários clientes, tanto na área de mineração e outras no relacionamento com comunidades, na área educativa e tecnológica. Vários projetos aí com empresas de mineração, é um legado bem bacana. aqui alguns clientes. Vamos lá para a solução. O Acione, adiante desse cenário atual, nós desenvolvemos essa plataforma para atender a legislação que prevê aí, que constarão no plano de ação emergencial a previsão de instalação de sistema de alerta sonoro ou outra solução tecnológica de maior eficiência. É capaz de alertar e viabilizar o resgate das populações passíveis a serem diretamente atingidas pela mancha de inundação, bem como as medidas específicas para resgatar atingidos, pessoas e animais. Mitigar impactos ambientais, assegurar o abastecimento de água potável às comunidades afetadas e resgatar e salvaguardar o patrimônio cultural. Então, o que é a plataforma? É um aplicativo que une uma aplicação móvel e web com a possibilidade de gerar alertas no momento de emergência, integrar dispositivos, pegar dispositivos como câmera, botão de pânico, sensores, além de recursos avançados como integração com vídeo analítico. Então, nós podemos, através de câmeras de segurança, posicionar essas câmeras e ela começa, ela tem o deep learning e o machine learning, começa a aprender e qualquer movimentação e integração de sinais desses dispositivos podem gerar alertas para os responsáveis e tomar alguma medida. Então, aqui nós simulamos uma situação aplicando a solução. Num momento de emergência, poderíamos todos esses personagens aqui, a central de segurança, as autoridades, os gestores das minas, funcionários, moradores, líderes de comunidades, comerciantes, a população local, eles poderiam receber esse alerta no celular e rapidamente tomar alguma ação. Aí, previamente parametrizado e com pessoas já previamente também autorizadas a acessar imagens do local, no momento de emergência, os gestores, de repente, se necessário o poder público, poderiam ver a imagem ao vivo ou gravada no próprio celular ou numa interface web. Então, aqui há algumas das funcionalidades, então, poderia criar grupos como se fosse um WhatsApp profissional para essa área onde seriam regras, ter regras para utilização. então, nós podemos criar grupos, por exemplo, de gestores, funcionários, da comunidade, das autoridades e, à medida dos níveis de alertas, cada um desses pode ser notificado e entrar no circuito para tomar alguma ação. Então, por exemplo, num alerta de nível 1, somente os gestores e os responsáveis receberiam aquele alerta e iriam tratar. No caso de emergência, de repente, todos poderiam já receber esse alerta e tomar alguma ação. A questão de integração de câmeras de segurança e a gravação dessas imagens em nuvem e o compartilhamento dela com os envolvidos no processo. Então, a possibilidade das câmeras de segurança das minas, elas podem ser integradas na plataforma e compartilhadas com os personagens envolvidos. aqui é um exemplo, não é uma simulação, porque realmente nós pegamos esse vídeo, fizemos análise de vídeo nele, então, ali, no momento que vem a mancha ali, a lama, há aquele quadrado vermelho que está identificando que há algo diferente e está gerando um alerta automático no smartphone. no sistema para os gestores para as pessoas que foram determinadas a receber esse alerta. Então, isso é um exemplo, a parametrização é bem, vamos dizer assim, tem várias possibilidades, por exemplo, um local que não pode ter pessoas, não pode ter, a gente ouve muitas vezes que tem gente andando de moto em cima, de rejeito, em vários casos, então, qualquer coisa anormal o sistema é capaz de aprender e gerar alertas do que é exceção. Então, o padrão está ok e o que é exceção ele alerta para alguém. Aqui, os tipos de alertas que podem ser parametrizados, então, pode ser um alerta de emergência, um nível 1, 2 e 3, e aí, é parametrizado de acordo com cada cliente. e a questão também da possibilidade de integrar dispositivos, de repente, algum sensor, um fiesômetro, enfim, pode ser integrado e os gestores também receber essa informação online. Informativo, que as empresas podem criar uma sessão e alimentar essa sessão de informação para a comunidade. Então, qualquer novidade, novas leis, novas regras, informar rotas de fuga, dicas de segurança, quais serão quando geram um alerta para onde que a pessoa, o melhor caminho para ela se refugiar. Então, é um ambiente informativo para as comunidades. Aqui é um exemplo da interface web, da mesma forma que eu posso ver no meu celular, eu tenho um login e senha, que essa interface pode estar, por exemplo, em uma central de monitoramento das empresas e fazer facilmente acessar câmeras, os alertas, os membros, os grupos. Então, é uma interface mais amigável para trabalhar no desktop, nas centrais de monitoramento. Aqui é um exemplo também, que é uma simulação do momento do rompimento da barragem em Brombadinho. Nós temos aqui, eu acho que um minuto e quarenta até chegar na pousada. Então, vamos imaginar que as pessoas da pousada tivessem o aplicativo instalado no celular, o dono da pousada, enfim, e os hóspedes. No momento do rompimento, eles teriam esse tempo para poder se refugiar. Possivelmente, nós fizemos um estudo, que possivelmente uma pessoa conseguiria deslocar entre 200 a 400 metros nesse tempo. Para um lugar, previamente, ele já teria um conhecimento para onde teria ido. Então, poderia ter salvo algumas vidas. Esse é o principal objetivo. E o Acione, que é a ferramenta, a plataforma, além da parte tecnológica, o legado da ASAS é justamente esse relacionamento com a comunidade, porque não é simplesmente disponibilizar uma ferramenta para todos, que vai integrar a empresa, o cidadão e as autoridades. Tem que ser feito todo um trabalho de implementação. E esse que é a união da rede segue, da parte tecnológica, com a ASAS, com essa parte de relacionamento com as comunidades, de implantação desse sistema, é que nós acreditamos no possível sucesso da aplicação dessa ferramenta. E é uma mensagem nossa, prevenção e segurança na velocidade da luz. É isso. Muito obrigado, gente. Aberto. Então, o pessoal acordou? Ela está querendo ali, não é? Ela está atrás de você. Ela está. Me chamou a atenção ser um aplicativo. aplicativo. Existe uma solução, no caso das mineradoras, por exemplo, que não tem um sinal de internet muito potente? Sim. Inclusive, esse é um principal ponto, que garante a comunicação à internet, que, às vezes, a maioria das vezes, não temos nessas regiões. Então, nós temos também, a rede segue, ela também tem um legado grande nessa área de tecnologia, inclusive, a questão de fornecer, que, dentro de um pacote, nós podemos oferecer as antenas, já com, onde não tem essa cobertura, que, além de garantir, garantir, assim, que pode ter o 3G e uma redundância de internet à rede própria, que, além de prover essa comunicação com o aplicativo, com a plataforma, pode gerar também uma integração e uma inclusão da comunidade que não tem internet passar a ter. Então, a empresa poderia dar esse benefício para a comunidade da área de mancha. Onde não tem cobertura, nós já vamos, assim, com um pacote de solução. Obrigada. Rinaldo, aqui do Ibram, não é bem uma pergunta ou um comentário. O Chile está adotando algo muito parecido com o que estão propondo. é toda uma rede de transparência, de dados, de barragem, conhecido lá pela palavra em espanhol, projeto TRANQ, TRANQ é barragem em espanhol, e é fascinante, porque vai na mesma linha do que você está falando. O Chile tem muito menos problemas que nós aqui no Brasil, mas, independente disso, estão caminhando nessa linha de democratizar o acesso à informação. Na prática, está avançando o projeto, na prática, cada morador da região vai estar recebendo um celular, vai ser capacitado e vai receber informações diárias sobre a estabilidade da barragem e tal. Tudo isso é muito difícil, porque as pessoas têm que passar por um processo de capacitação para poder interpretar. Mas eu acho que é uma tendência irreversível, inclusive do nosso lado aqui da mineração, trabalhar no componente transparência de dados e segurança de barragem. Parabéns aí pelo teu trabalho. Obrigado. Inclusive, essa inclusão está sendo vista com muito bons olhos, não só vamos dizer assim, no marketing social, e essa preocupação dessa transparência da informação para com as pessoas que moram nessas áreas. só mais uma. Eu fiquei curioso com aquela animação que foi colocada, o rejeito descendo e aquelas comunidades próximas ali. como vocês fizeram esse trabalho para verificar que daria para percorrer esses 400 metros nesse tempo e que daria para salvá-los? Sabe-se, por exemplo, aproximada a velocidade com que o rejeito atingiu a primeira, digamos assim, as primeiras vítimas? sim, ali a animação, na verdade não é uma animação, mas a informação que nós temos foi um minuto e 40 segundos até chegar ali na pousada. Então, antes da pousada, tinha a administração, desculpe, mas não vou falar exatamente, mas parece que o refeitório estava aqui, algumas estruturas aqui da própria empresa e aqui estaria a torre da sirene, que foi também tomada pelos rejeitos e aqui embaixo a pousada. Então, com 1 minuto e 40 foi que o rejeito chegou aqui e esse estudo, esse levantamento aqui, é que em média uma pessoa conseguiria deslocar entre 200, uma pessoa com dificuldadezinha de locomoção, gordinho, tipo eu assim, e um atleta uns 400 metros. Então, entre 200 a 400 metros. Então, se uma pessoa no momento que, poxa vida, rompeu, a sirene tocou, na hora que a sirene tocou, está vinculado ao nosso sistema, que vai ser alertado em cada smartphone. A ideia é que cada smartphone dos moradores, de quem tiver com o aplicativo instalado, é que seja uma sirene no momento de emergência. Então, ali, eu dei uma sirene, tem alguma coisa aqui, muito séria, aí vai ir para um lugar seguro. só para a área do refeitório, então, estava menos de, sei lá, 500 metros, aproximadamente? Não, eu não sei do refeitório, mas o refeitório, opa, o refeitório estava por aqui, bem próximo, bem próximo. eu tenho mais pessoas para atender. Muito obrigado, só de fazer uma observação, é uma coisa muito interessante, dentro da questão digital, mas ela tem o problema de se encaixar com os planos de ação de emergência para a barragem de regiões de mineração, porque o nível não é o mesmo de todos, e também o nível não é o mesmo da defesa civil e também das populações, então, eu acho que também vocês não esquecerem de dar uma olhada para isso, tá bom? Obrigado, hein? Gostaria de chamar o Átila Soares da Almonde Limitada, que vai nos falar sobre alimentadores Samsung e híbrido para recebimento de rejeitos de mineração. Beleza. Pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer o espaço que o Ibram e o Creia concedeu para essa apresentação e também dizer que é uma satisfação pessoal e profissional muito grande estar aqui fazendo essa apresentação em nome da Almonde. A gente vai falar sobre alimentadores, é um produto da nossa linha, alimentadores Samsung e alimentador híbrido. A Almonde é uma empresa alemã multinacional, tem sede na Alemanha, filiais espalhados pelo mundo, sendo uma delas aqui no Brasil, e tem uma linha vasta de equipamentos dedicados ao manuseio de material a granel. Seja ele com características de abrasividade, temperatura, enfim, umidade e tudo mais. E o Samsung Feeder, por exemplo, é um equipamento já consagrado na nossa linha, a gente tem várias referências dele, e teve alguns fornecimentos ao longo dos últimos anos que foram exatamente para o recebimento, o transporte do rejeito. Então, eu queria mostrar um pouco sobre eles, explicar um pouco o funcionamento, porque pode ser útil em outros projetos em desenvolvimento, pode haver interesse. Então, aqui a gente mostra um pouco geral dos equipamentos, a ideia, no caso, seria o recebimento adequado de rejeito de mineração, que venham até uma planta de processamento, por exemplo, por caminhão basculante, pá carregadeira ou filtro prensa. Aqui dá para ter uma ideia geral do equipamento, é um alimentador de superfície, você pode vir aqui com um caminhão basculante, uma pá carregadeira, descarregar esse material todo no equipamento. O equipamento tem a capacidade de absorver esse conteúdo, transportar de forma com uma velocidade baixa, e essa combinação, somado a um limitador de camada, vai fazer com que você descarregue de forma controlada dentro do seu processo. Aqui também alguns outros... aqui também alguns outros exemplos, com caminhões, com pás carregadeiras, equipamentos que são todos fixos, podem ser móveis também, sobre, no caso do exemplo esteira, mas ele também pode ser sobre roda. E aqui um exemplo mais específico de um alimentador híbrido sobre, embaixo de filtro prensa. Sobre o equipamento em si, isso aqui é uma visão geral da esteira deles, você vê um Samsung híbrido instalado em uma operação, você vai ver basicamente isso, uma correia de borracha, e as laterais aqui do equipamento. Mas isso não é suficiente para você receber essa carga, essa carga que vai chegar dos veículos ou de um filtro. Por baixo dessa correia de borracha, a gente tem a parte mecânica do equipamento principal, aqui no caso do Samsung Feeder, então nós temos placas transversais metálicas, e em cada ponta dessas placas a gente tem correntes de rolos, e para fechar essa esteira, portanto, a gente tem a correia de borracha, essa correia aqui na verdade ela funciona como uma vedação, aqui o rejeito que normalmente é fino, ele não, assim como outros materiais que a gente transporta, ele não passe por aqui, ele não chega até as correntes, ele não vaze para as laterais. Um comentário também um pouco confuso que eu vou falar aqui, mas o Samsung Feeder ele na verdade é uma mistura entre dois equipamentos comuns do mercado, que é um alimentador de correias e um alimentador de placas. na verdade ele junta, ele une, ele une então a parte metálica de um alimentador de sapatas e a parte de correia de um alimentador de correia, trazendo robustez e também limpeza para a operação. E aqui um detalhe de um alimentador híbrido já, sendo montado na nossa fábrica na Alemanha e aqui ele já, você pode ver que ele é um pouco mais robusto já, ele já possui aqueles roletes estacionários, matéria rodante típico de trator, típico dos alimentadores de sapatos, assim como a corrente e a barra metálica. No final também ele vai ter por cima aqui uma correia de borracha. Nos dois casos essa correia ela é basicamente uma vedação, ela não está tracionada, então toda a parte de transmissão está nas correntes. E aí com isso, agora, depois de explicar um pouco do equipamento, a gente entra nessa parte de aplicações. Eu, só um comentário, eu passei a apresentação em PDF, eu não tinha percebido, mas claro, no PDF ela ficou um pouco menor. Se tiver alguma informação que não ficar clara e tal, se tiver alguma dúvida, eu leio, se for necessário. Aqui é um caso de aplicação no Peru. O que acontece aqui? O cliente tem já uma deposição de rejeito que foi sendo acumulada nos últimos 20 anos e com algumas tecnologias mais avançadas ele decidiu reprocessar esse material porque ainda tem um conteúdo de material valioso aí. e ele tem então uma unidade para esse processamento e ele precisava de um equipamento para receber o rejeito. Então o rejeito era retirado com escavadeira, pá carregadeira, levado até essa planta de processo onde a porta de entrada da planta era o próprio sânso. Aqui também a gente pode ver algumas vantagens interessantes. O equipamento ele é todo modular, então ele tem uma construção razoavelmente rápida e além disso por ser um equipamento robusto para receber dos veículos e ele é largo o suficiente também para receber você não precisa fazer poço ou fossa profunda para a instalação do equipamento o que facilita também acesso de manutenção e tudo mais. Se for inclusive necessário essa máquina pode ser móvel e aí você transportar para outros pontos onde quer que seja necessário. aqui no caso então ele tem basicamente uma plataforma por uma solicitação do cliente que ele vem aqui com caminhões basculantes para as carregadeiras descarrega todo o volume de material o sânso transporta de forma controlada e descarrega na correia dele que vai para o processo de processamento. Algumas outras informações modelo o sânso 1600 esse é um modelo uma forma da gente especificar o equipamento ele recebe caminhão para a carregadeira aqui ele tem um variador de frequência que permite ele controlar a taxa que ele vai alimentar a planta então vai de 120 a 180 toneladas hora e no caso dele a gente fala de um rejeito fino com densidade até 1.45 toneladas por metro cúbico e 15% de umidade. Uma outra aplicação aqui já no México uma mina de prata aqui o que ocorre é similar a aplicação o cliente tem esse prédio aqui onde estão os filtros prensa o material é descarregado aqui tem um jogo de correias e ele chega até essa empilhadeira aqui no final aqui no fundo essa empilhadeira é fixa ela vai fazer uma pilha uma pilha cônica e conforme necessidade do cliente ele recupera essa pilha com pá carregadeira que está bem próximo do sanzo chega com uma pá carregadeira aqui descarrega e esse equipamento alimenta uma planta para mistura para fazer concreto esse concreto em seguida é utilizado para o preenchimento da mina subterrânea que nesse caso aqui é uma mina subterrânea então também o equipamento é útil porque tem uma instalação rápida pouca obra civil você monta o equipamento rapidamente consegue já fazer essa operação o terceiro o terceiro equipamento eu estou colocando um desenho não estou colocando uma foto porque ele está em processo de fabricação mas aqui será a aplicação dele aqui é no caso da Colômbia para uma mina de ouro lá o equipamento vai estar exatamente instalado embaixo de filtro prensa então vão ser três filtros com os alimentadores embaixo aqui para ter uma ideia esses alimentadores vão ser capazes de transportar 870 toneladas hora cada um rejeito com 20% de umidade 1,6% toneladas por metro cúbico de densidade e as placas que vão cair sobre o equipamento tem basicamente 2 por 2 por 50 milímetros de espessura 2 metros por 2 metros por 50 de espessura como eu mencionei eles ainda estão em processo estão sendo fabricados em breve se não fornecidos para o cliente como normalmente o rejeito ele é um material pegajoso ele tem uma certa umidade alguns itens precisam ser considerados aí no fornecimento e a gente com esses fornecimentos já tem essa experiência assim como outros materiais de alta umidade que a gente também acaba transportando e aí no caso tem dois itens bem característicos que ajudam no processo essa aqui é aquela máquina do Peru que eu mostrei antes aqui está a área de alimentação dela onde os caminhões passe carregadeira descarregam o material sobe então e só nesse processo dele vir dentro do caminhão da área onde ele está depositado até o ponto de descarga o material já tende a aglomerar um pouco então quando ele é descarregado aqui apesar de ter uma grelha ele vai sendo transportado pela esteira da máquina de certa forma um pouco aglomerado então na saída do equipamento do nosso alimentador a gente tem esse desagregador que é basicamente um eixo com algumas aletas acionado por um motorredutor que vão girando e vão atacando o material de forma a desmanchar esses aglomerados de material e descarregar para o transportador de correia da forma mais possível um segundo item também apesar de que esses alimentadores até pela largura e velocidade eles tendem a ter pouca pega de material na lateral mas mesmo assim em alguns casos é sim recomendado considerar alguns revestimentos então também nesse caso do mesmo exemplo do alimentador do Peru toda a lateral do equipamento chutes enfim todas as partes em contato com o material foram revestidas com material revestimento tipo o HMW para reduzir qualquer chance do material se aglomerar nas laterais do equipamento bom por fim mostrado esses 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 cases os equipamentos só queria fazer um comentário final sobre o grupo Almond como eu mencionei o grupo Almond a Almond o grupo Almond é um grupo alemão a Almond é de 1922 e a gente tem vários equipamentos para manuseio de material desde parte de elevadores transportadores assadores de corrente os próprios alimentadores de sapata soluções para extração de silos com materiais pegajosos o próprio Samson Feeder isso tudo é uma linha Almond uma empresa alemã além disso a gente também o grupo também é composto pela Samson que é uma empresa inglesa que fabrica equipamentos como empilhadeiras móveis sobre rodas carregadores de navio moedas ecológicas e por fim a Chad outra empresa alemã do grupo que é uma empresa fabricante de máquinas de pátio basicamente como empilhadeiras retomadoras tipo portal tipo ponte para pátios longitudinais circulares e também viradores de vagão era um pdf então vem ao contrário pessoal obrigado pela atenção eu fico à disposição para qualquer dúvida e mais uma vez obrigado temos ainda cinco minutinhos para as perguntas mas um da apresentação temos alguma dúvida para o Átila a Samson foi apresentadora conosco no primeiro ciclo então fico feliz de saber que faz parte do grupo Almundis foi outra a Samson então erro meu foi a Samson a Samson control olha os homônimos peço desculpa essa é alemã a outra foi britânica mas muita coincidência falou que é britânica mas obrigado fico à disposição eu reitero que as palestras vão ser disponibilizadas pós evento somente daqueles apresentadores que que nos autorizaram a Almund por favor por favor peguem o cartão de visita do do Átila porque a gente não não foi autorizado a divulgar a palestra dele pós evento ao público então eu convido a Cidra Sul para falar sobre soluções em dragagem Leonel Bittencourt de Moraes por favor boa tarde boa tarde a todos meu nome é Leonel sou da empresa Cidra Sul em nome da empresa gostaria de agradecer a oportunidade ao Ibram e ao CREA pela poder apresentar um dos nossos produtos da nossa linha e eu vou tratar hoje sobre um equipamento que a gente importa que é importado e distribuído no Brasil pela Cidra Sul que é o produto Dragflow que são bombas exclusivamente para dragagem a Dragflow ela fica na Itália na região de Verona é um fabricante exclusivo de equipamentos para dragagem para bombas para dragagem e bombas de deslocamento de sólidos e também equipamentos específicos ela adapta a bomba delas às aplicações diversas então dependendo da necessidade de cada cliente a gente consegue adequar a bomba a necessidade então a a Dragflow atua na área de portos dragagem de portos mineração limpeza de barragens limpeza de samps limpeza de caixas onde tem incendimentação e muitas vezes o trabalho operacional ou algumas máquinas grandes não consegue acessar então nós temos equipamentos para fazer esse tipo de bombeamento aqui eu vou apresentar para vocês um vídeo curto da fábrica onde demonstra alguns produtos e a fábrica que fica em Verona na região de Verona na região de Verona e tal dregflor é um líder em produção e marketing submersible dredge pumps e sistemas de dredagem. Nós ganhamos, durante os anos, uma experiência maravilhosa internacional em dredagem, mineração, indústria e projetos de off-shore. A fortaleza de dredagem é na flexibilidade. O cliente pode nos dizer o que ele precisa, o que ele quer, e nossos engenheiros vão desenvolver a solução perfeita. Nós adaptamos à situação com a criatividade e gênios italianos. Um talento que nos fez um jogo é um jogador em solução de soluções sólidas, com mais de 25 anos de experiência em fabricar heavy-dutas e equipamentos de dredagem. DRAGFLOW está focada no desenvolvimento de suas atividades de design e de fabricação para dredagem, mineração e indústria. DRAGFLOW trabalha constantemente para encontrar novos tecnológicos para melhorar a performance de seus produtos, e optimizar operações sustentáveis. Nós não deixamos nosso cliente alone. Se você precisar de ajuda, nossos melhores engenheiros vão te ajudar para estudar a solução mais adequada. Para estudar a solução mais adequada. para estudar a solução mais adequada. Há uma ação e ação ouüteste, por um tempo, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E alguns tipos de equipamentos adequados para as aplicações específicas Então vou apresentar para vocês resumidamente os produtos que nós trabalhamos E as diferenças do produto e o que faz o equipamento ter uma eficiência tão adequada para a aplicação Nós temos a linha de bombas São bombas de dragagem com motores hidráulicos Então são as bombas que geralmente são aplicadas em escavadeiras Ou necessitam de uma unidade hidráulica Tem as bombas elétricas São bombas com motores elétricos Que é geralmente os equipamentos mais utilizados Dentro de mineração, onde tem energia para alimentar o equipamento A linha hidráulica nós temos bombas de 24 até 400 HP E a linha elétrica nós temos bombas de 5 até 300 HP Para aplicações em diversos casos Além disso, a Dragof produz vários acessórios Para facilitar a aplicação e aumentar a produção de sólido E também manter uma concentração de sólido mais elevada durante o bombeamento Nós temos os compensadores de pressão Que é um acessório para aplicação em bombas Quando necessita de altas profundidades Como a Dragof comercializa as bombas para offshore Para grandes profundidades Bombas que muitas vezes necessitam trabalhar com 300 metros de profundidade 250 metros, como já existem várias aplicações Então é necessário a utilização de sistema de compensação de pressão Temos sistema de lâmina de corte Para vegetação, galhada Qualquer material e suspensão Que gera o entupimento do crivo A parte de unidade hidráulica Ou a parte de sistema de booster Dependendo de grandes distâncias Nós temos a unidade hidráulica para a bomba Que está fazendo a captação inicial E também tem a unidade hidráulica Com uma bomba incorporada Para trabalhar como booster Então dependendo da distância que o cliente necessita Bombear o material Nós temos toda a solução Para atender todo o percurso da tubulação Sistema de turbidez Que é muito utilizado Em regiões onde o cliente Necessita fazer uma dragagem do fundo Mas não pode contaminar a água superficial Que é muito em praias Portos Então esse sistema consegue Concentrar a movimentação do sólido Que está gerando pela sucção da bomba Numa região restrita E evita desse material suspender O jetring Que é um hidrojato Que é utilizado para ajudar na homogenização E cortar alguns materiais Quando eles não são muito Não estão muito sentimentados Materiais mais leves Que podem ser cortados Ou movimentados Com o jato de água Sistema de enrolador de cabos Que é um sistema umbilical Que a Drago comercializa e fabrica Que serve para enrolar cabos hidráulicos Cabos elétricos E também tem um sistema de flutuação próprio Então dependendo do ponto Onde vai chegar esse cabo Ou o ponto onde está o enrolador Esse sistema umbilical da Drago Permite que o mangote Ou os cabos fiquem sobre a água Evitando de ser dragado Ou de travar em algum ponto Na parte submersa Aqui detalhando melhor Então nós temos os escavadores hidráulicos Que são os escavadores laterais Temos os escavadores elétricos Que também é um sistema lateral Temos um tipo de escavador frontal Que é muito utilizado para avanço de Draga Para fazer um corte mais na vertical Nós temos também os acessórios Que dependendo do sólido Do fundo Da compactação desse material Das características dele Nós podemos alterar os escavadores laterais Então trocar só parte de dente Dependendo do material específico A gente pode empregar um Um escavador mais agressivo ou menos Depende muito das características do fundo Uma barragem muito compactada Uma dragagem de areia Que é o material mais solto Então se pode ter essa versatilidade De não trocar o equipamento todo Somente a parte da lâmina Aqui é um exemplo montado Um sistema DragFlo Uma bomba Com os escavadores laterais hidráulicos E aqui é uma bomba elétrica Com os escavadores laterais elétricos Então cada equipamento Tem o seu acessório específico Aqui são os escavadores frontais Como eu já falei para trabalhar Mas é muito pregado Para fazer avanço da draga Quando o material está muito acima A praia ainda é muito pequena Dentro da barragem Necessita que a draga avance E crie a sua própria praia Esse acessório é muito importante para isso Aqui é uma aplicação que a gente fez Que era uma barragem Que era Antigamente era escavado com máquina A máquina levava em torno de 15 minutos Para encher um caminhão Com sistema de bombeamento A gente conseguiu reduzir isso aí Para 1 minuto e 30 mais ou menos Que é aqui Então ali o primeiro vídeo É a máquina escavando Aqui é uma máquina adaptada com a bomba E aqui aquela parte lá Que está enchendo o caminhão Então devido ao alto custo Que o cliente tinha aqui Que tem contaminação de hidráulico Quebra de máquina Tempo para encher o caminhão Transportar Com sistema de bombeamento A gente conseguiu O cliente reduziu um ou dois turnos E acelerou muito a produção dele Então assim Mostra uma adaptação Do sistema de bombeamento No local onde uma escavadeira Muitas vezes Com sistema convencional Não é muito efetivo Então Quais são as diferenças da DragFlo Que possibilitam Que ela consiga trabalhar Com uma concentração elevada de sólido Constante E que tem uma vida útil Aceitável Para aplicação Então a DragFlo A fábrica da DragFlo Como eu falei É uma fábrica Que ela produz equipamentos Somente para dragagem E para bombeamento de sólidos A DragFlo Ela é capaz de bombear Até 70% no peso Do material Ou 30% no volume Médio Então essa é uma produção média Da DragFlo Devida aos acessórios E ao desenho hidráulico da bomba Peças de desgastes Da DragFlo São em aço Temperado No mínimo Com dureza superior A 600 brin Então a gente geralmente Tem uma vida útil De peças de desgaste Bem elevada Com minério de ferro Em barragem Nós temos casos De trocar uma peça Em um ano e meio Muitas vezes até dois anos Então são materiais Extremamente resistentes E destinados para aplicação Sistema de vedação do eixo Eu vou mostrar para frente A DragFlo tem um sistema próprio De vedação de eixo Que ela desenvolveu Devido a impactos Que o equipamento sofre Dependendo da granulometria Da polpa Então vai sofrer Mais ou menos impacto Então ela teve que desenvolver Uma vedação própria E o sistema de sucção Que é um sistema Que é onde é empregado O agitador central Que vem padrão Em todas as bombas Junto com alguns acessórios Que são os escavadores laterais Esse conjunto de acessórios Junto com a bomba Que possibilita Uma produção constante E mais homogênea De dragagem De deslocamento De minério De material Então esse aqui É um desenho Da parte interna Da vedação da bomba Então aqui é onde fica a selagem Tem um sistema simples Que é um sistema standard Que é um sistema de retentores Que veda o eixo Então ele consegue absorver Todos os impactos Que a bomba pode sofrer Então esse sistema aqui Geralmente se utiliza Para granulometrias Mais elevadas Onde necessita Ter um O equipamento Se apropriado Para receber mais impactos Grandes granulometrias Pedaços de rochas Travamentos Como acontece Pedaços muitas vezes De madeira De vergalhões Que tem dentro das barragens Ou dentro das caixas E o sistema híbrido Que é um selo mecânico Que é quando nós temos Um sistema Um fluido Uma polpa Extremamente homogênea E fina Fina ou ultra fina Então se utiliza O sistema de selagem híbrido Então aqui É uma bomba hidráulica Montada Com os acessórios Onde esse desenho esquemático Demonstra isso Então esse é o agitador central Ele gera um fluxo Ascendente Em sentido ao material Então gera nessa região Uma área de alta pressão E na parte superior Do agitador Uma área Uma região De baixa pressão Agregado A utilização Dos escavadores laterais Eles conseguem Direcionar esse material Para a sucção da bomba E devido também A redução da pressão O material é direcionado Para a área de sucção Do rotor Onde acaba captando Esse material E gerando bombeamento Então com esses acessórios Um sistema completo montado Diminui muito a dependência Do posicionamento Da bomba E do operador Então o próprio equipamento Consegue manter mais A homogeneização Do bombeamento Do bombeamento Onde muitas vezes Sem acessório Só a bomba Tem também uma eficiência Mas vai depender muito Das características Do material E muito da habilidade Do operador Que está trabalhando Com a bomba Aqui agora É um vídeo Submerso Que a DragFone fez Mostrando A eficiência Desse agitador central Sem os acessórios Então aqui Vocês podem ver A questão da sucção O agitador está mais embaixo Consegue ter um poder De sucção muito elevado É uma areia solta É uma dragagem De uma região marítima De um corpo Então a gente pode ver O grande poder de sucção Apesar de ser um material Simples Pode ver que tem uma área De abrangência Muito grande Uma região Uma área de atuação Da bomba Realmente elevada Consegue produzir Uma grande concentração De material Ali é óbvio Um material bem solto Uma areia Mas a bomba Sem os escavadores Ateres Consegue produzir Muito material Aqui a gente Passando já Para as dragas Produzidas pela DragFone Que uma das grandes Vantagens É que nós conseguimos Grandes profundidades De dragagem Até 60 metros Com uma draga Extremamente pequena Uma draga Que esses 10 por 6 Que seria 10 metros Por 6 Nós conseguimos produzir Grandes profundidades Com dragagem Com eficiência Com equipamento Extremamente modular Então Depois vocês vão ver Aqui para frente Esse sistema da DragFro Ele Ele é todo modular Então Os flutuadores Tanto esse Os dois laterais E o central São dois laterais São todos modulares Montados através de pinos Então a gente Não tem necessidade De ter solda De montagens Submersas Então É um equipamento Que ele é transportado Numa carreta Normalmente Montado na área Em torno de 6 a 8 horas Consegue montar Uma draga completa Com cabine E tudo E botar lá Para operar E executar o trabalho E se acabou o trabalho Se necessitar Levar para outra região Mesmo processo Desmonto o equipamento Rapidamente Aproximadamente Mesmo tempo Coloca numa carreta E consegue Transportar ele Aqui está mostrando As montagens Então aqui é o sistema De batimetria Que pode vir incorporado Na draga Tem as dragas Que podem ser operadas Com controle remoto Então não precisa Ter ninguém embarcado Na draga Qualquer tamanho De draga A gente pode Fornecer ela Com sistema De controle remoto Um sistema Totalmente elétrico Gerando bombeamento Também com controle remoto Com sistema de wi-fi Vou acelerar aqui Porque realmente O meu tempo Acabou E esse aqui É o vídeo Também É um minuto Mais ou menos Que mostra Uma animação De uma draga Completa São os cortadores Os guinchos laterais Para movimentação E estaiamento Quando é necessário Podem ser montado Um flaumeter Para medicidade Que está sendo produzido Sistema de jet ring Propulsão Auto-propelido Para movimentação Enquanto é necessário Sistema modular Mostrou Cabine interna Sistema de corte Acionado Com agitador Sistema de jet ring Montado Para continuar o vídeo Vou cortar por causa de questão de tempo Mas ele basicamente é isso Então são as dragas anfíbias Que nós mostramos até inicialmente Que é produzida pela Dragifro Aqui é uma draga anfíbia também Que era um vídeo Que só mostra a fábrica Em relação à draga também E tem esse Esse lançamento da Dragifro Que é um veículo submarino Operado remotamente Que a Dragifro lançou esse ano Que é utilizado Para fazer limpeza De fundo direcionado Então é um robô Ele consegue ir Monitorando e dragando Onde é necessário Para o cliente É um ponto mais acumulado Outro ponto Ele é equipado Com as esteiras Aqui dele São revestidas em borracha Então pode utilizar Onde tem manta Que tem perigo de cortar Com metal Ou algum outro tipo De equipamento Que vai dragar Uma bacia Que está revestida Com manta Pode ser empregado Esses aqui São acessórios Que podem ser trocados Dependendo do material Dependendo da bomba E essa daqui É uma foto mais ampliada E a curva da bomba Que vai nela Atualmente Foi o primeiro equipamento Que eles estão fazendo Que vai até 80 metros cúbicos De dragagem Aqui as dimensões básicas De Então pode ver Que é um equipamento Pequeno O equipamento Tem com todos Esses acessórios E é isso aí Senhores Muito obrigado Pela atenção Agradeço o tempo Obrigado Temos alguma pergunta Para o Leonel Bom, eu tenho uma pergunta O quanto desses equipamentos Produzidos no Brasil Vocês fazem a importação E montam no Brasil Como é que é a produção disso Porque falamos de grandes equipamentos Aqui E a gente fala Que o mercado brasileiro É muito grande Mas a gente ainda importa Muita coisa Todos os equipamentos Distribuídos pela Federação No Brasil Todos eles são fabricados Na Itália E nós importamos E fizemos a distribuição Dentro do território nacional Obrigada, pessoal Convido agora A Ging Ging Soluções em filtro prensa Para tratamento de rejeitos O apresentador será O Rodrigo Luiz de Oliveira Ferreira Por favor, Rodrigo Boa tarde a todos Meu nome é Rodrigo Ferreira Trabalho na Ging Ging Brasil Gostaria de agradecer A presença de vocês E ao Ibram E ao Creia Pela oportunidade De apresentar As nossas soluções Falar um pouquinho da Ging Ging Tem um vídeo de introdução Que mostra o tamanho E o porte da empresa Então, para vocês terem ideia Do que é a Ging Ging Brasil hoje A Ging Ging Mundial Ging Ging Environmental Protection Company Limited Founded in 1988 Is located in Dezhou Of Shandong Province A national garden city Which boasts prominent transportation The gate to Beijing The company is a complex Environmental Protection Service Provider Of Filter Outfit Production Filter Technology Overall Plan Solution And Environment Protection Project Contraction and Operation It's also the Vice President Unit Of China Environmental Protection Industry Association And the primary drafter of National Standards For Pressure Filters and Filter Plates The pressure filter's production capacity Is the largest worldwide For 14 consecutive years And sells to 123 countries and regions Jin Ging Ging Trademark Has been recognized As a famous Chinese trademark By the State Administration For Industry and Commerce of China And is also protected By Madrid International Trademark Registration Walter Jiang The chairman of Jin Ging And winner of National Labor Medal And National Model Worker Was awarded with special allowance By State Council And was received By President Xi Jinping In July 2014 Premier Li Keqiang Fully recognized And highly praised Jin Ging For its environmental protection philosophy And practice Of turning sewage into pure water And sludge into resource While inspecting Jin Ging Jin Ging has been devoted To the development Of energy conservation And environment protection career Providing consumers By cost-effective products And professional quality service The filter outfit Which Jin Ging has Independently developed Includes Pressure filter High-pressure sludge extrusion press Gravity thickener Yew commingler Blender Conveyor Automatic region feeder Mud scraper And cake breaker Etc These products Are extensively applied In the solid liquid separation areas Of environment Chemical engineering Food Pharmacy Metallurgy Coal dressing And tailings Etc The solar drying system For sludge concentration And de-watering integration Of Jin Ging Can reduce the moisture content Of sludge To 5% Jin Ging always regards Technical innovation as its sole Jin Ging has a strong technical R&D force Owning a technology center And solid liquid separation laboratories And academician and post-doctoral research stations Which have successfully undertaken National new products program plan National torch plan And scientific research projects Including water pollution control And major projects managing So far Jin Ging has obtained 165 effective patents Among which 11 Are international PCT-1s And released 203 new products In recent Three years Jin Ging also has Great performance In its Worldwide technology breakthrough Of municipal sludge disposal And industrial sludge recycling Which realized Reduction Safety disposal And resource utilization Of sludge Jin Ging owns Advanced production equipment And manufacturing process With outfits of Large-scale injection Molding machines CNC machining center And high-end Ceiling working machines Etc In order to achieve Better filtering requirements Jin Ging introduced A complete set Of German filter cloth Production line By virtue of Jin Ging's 30 years Of filtering experience The heavy German rapier looms Weave the Thinnest silk threads Into filter cloth Of high density And different Hole patterns Under constant Temperature And humidity The features Of which include 1 50% more Filtration pores Under same area Which allows Faster filtration 8-12% more Material income Under same volume And 2-5% Less moisture content Of filter cake Under same pressure 2 The filter cloth Has steady filtration effects Without filter cloth shrinkage And has a long service life 3 The monofilament filter cloth Can make the filter cakes Fall off automatically Fall off automatically Jin Ging owns A wholesome sales And service network With 17 sales And after sales areas Across the country Guaranteeing Arriving at the scene Within 12 hours And 63 professional Agent service providers Overseas Meeting the technology And service need Of consumers From different areas And industries A brand Is elected Not by an organization But rather Chosen by consumers Using their own money During its service For tens of thousands Of consumers Around the globe Jin Ging has accumulated Rich filter experience Enabling itself To provide total solutions And turnkey services With the idea Of advancing with the times And innovating along the time Jin Ging strives to create Maximum value for consumers Make products with excellent quality And reasonable price And lead the development Of pressure filter industry In the world While practicing its China dream Jin Ging is trying its best To become the most influential Complex service provider In environmental protection area Worldwide With its mission Of protecting environment And beautifying China And its green strategy Of turning sewage Into pure water And sludge Into resource Providing a profound answer For eco-environment Protection And economic development And leaving clean water And blue sky To our descendants Your smile Is our commitment Jin Ging will always Be your best friend Very good It's a Chinese company But with a qualified international pattern It's a company In more than 123 countries With its local representatives And we have a great contribution Muito grande E oferecer soluções Em filtros prensa Essa é a nossa tecnologia Falando um pouquinho de números O que é a Jin Ging Em termos de números? São três unidades fabris Na China E totalizando 837 mil metros quadrados Ou seja Toda a produção da Jin Ging Ela é feita na China A única coisa que a Jin Ging Não produz São as bombas E os motores elétricos O restante tudo é verticalizado Então fornecemos hoje Os filtros completos Placas Elementos filtrantes Toda a solução integrada Faturamento em 2018 Em torno de 3 bilhões de dólares Ou seja A Jin Ging Em 2018 Fabricou 8.500 filtros Prensas Para a indústria Industrial Como bem falado Como bem aportado pelo vídeo Nós fabricamos equipamentos Não apenas para a indústria de mineração Mas farmacêuticos Químicos Bebidas Alimentícia Então ela está presente Em todo o setor industrial Rapidez Inovação E responsabilidade No vídeo Vocês puderam observar Que a Jin Ging É uma empresa de capital aberto Ela tem um sócio E para ela ser fabricada Para ela ter sido Presenteada Com a presença Do Primeiro ministro E do presidente Ela está entre as 200 melhores empresas Dentro da China 123 Países Como foi comentado Estamos presentes Em vários Países da União Europeia Estados Unidos E Américas Centro de Tecnologia E Laboratórios De Preparação Sódio e Líquido Podemos fazer Todos os estudos De processo Os estudos de separação Sódio e Líquido Nos laboratórios Da China E Temos hoje Com 165 patentes efetivas E 182 novos projetos O que significa isso? Cada vez mais O filtro prensa Ele não é um produto Estandardizado Ele é feito sob encomenda Ele é adequado A condição de cada cliente Seja para minério de ferro Para ouro Níquel Zinco Qualquer que seja Certificações A Gingin é uma empresa Qualificada Ela está certificada Na ISO 9000 E na ISO 14000 Fora As demais patentes As demais patentes Em termos de qualificação De seus produtos Diferenciais Os principais diferenciais Da Gingin São principalmente A questão do OPEX E do CAPEX A gente respeita As necessidades De cada cliente De cada engenharia De cada solução E tentamos buscar A máxima performance Entre CAPEX E OPEX Providenciando Uma solução Adequada A cada cliente Um dos nossos diferenciais Prazo de entrega Como mostrado no vídeo Como todas Algumas empresas Na China Possuímos Um grande estoque local Então em torno De 60 a 75 dias Eu consigo colocar Um filtro FOB no porto de Tianjin 45 dias em termos De transporte 15 dias De canal Canal verde Aqui no Brasil Em 150 dias O filtro está Na sua unidade Ou seja Dizer que Uma unidade De filtragem Ela pode estar Sendo Estartada Em 180 dias Com os filtros Capacidades operacionais De até 175 toneladas Por hora A Gingin O maior filtro da Gingin É de 2,5 por 2,5 Com 160 placas E eles limitam Em termos de capacidade De 175 toneladas De projetos Depois eu vou falar Um pouquinho mais Sobre Essas capacidades Quando a gente fala Questões de projeto Existe uma folha De dados Na qual A gente solicita A gente solicita A gente solicita A gente solicita aos clientes O preenchimento Porque como foi dito Aqui na parte da manhã A solução integrada Não basta ser o fornecedor Do filtro prensa Nós temos que trabalhar Nos três pilares Processo Geotecnia E engenharia Então essas três ferramentas Esses três pilares Eles devem ser respeitados Então Essa folha de dados Nós enviamos Fazemos um pré Estudo Uma pré-análise E fazemos E propomos Um projeto CAPEX Para o cliente As soluções Que hoje Nós proporcionamos Ao mercado É um teste Em escala industrial Esse teste Em escala industrial É um filtro piloto Em escala industrial São aproximadamente Treze placas Cada placa Em torno de Quinze quilos De material Então eu faço o teste Nós fazemos testes Tanto Numa unidade Nossa Aqui em Belo Horizonte Em Congonhas Quanto no próprio cliente Então o cliente Ele faz o contato Conosco Solicita a unidade De teste piloto Nós cedemos Acompanhamos todos os testes Para realçar Que o que foi proposto Na folha de dados Realmente Está de acordo Com o que está Acontecendo na planta Quando nós falamos Em torno de Solução Tarniqui Tem determinados clientes Que precisam De uma solução integrada Desde a engenharia Multidisciplinar Fornecimento de filtros Bombas Tubulação Comissionamento Treinamento E entrega Do produto Já rodando Então nós apresentamos Essas soluções Tarniqui Essas soluções Tarniqui E adicionalmente E o mais importante Também no processo É o estudo de processo O estudo do processo Da rota de minério Isso vai caracterizar Um excelente Tempo de vida útil Um excelente estudo Um excelente projeto Para a filtragem E aí atuamos Também na parte De after marketing Em troubleshoot Treinamentos E assistência técnica local Aqui é uma foto Da unidade piloto Conectada A unidade do cliente Nós temos aqui Um silo De 600 Um tanque De 600 litros Aproximadamente Ele está conectado Ao espessador Do cliente Aqui então A gente faz Os testes Em termos de Adensamento Homogenização Do material Trabalhamos aí Com 35 45 55% De sólidos Aqui a tomada De força O filtro Propriamente dito Como eu falei Esse filtro É um filtro De 11 placas 6 placas Estáticas 5 placas Membranas E a gente faz E a gente faz Também Os testes Desses filtros Do teste De filtragem Com as placas Estáticas Sem as placas Sem as placas De membrana 100% Com membrana E avaliamos A melhor performance Uma outra foto Porém agora Com a torta E analisamos O percentual De umidade residual Da torta Não apenas Só o percentual De umidade residual Mas também Como a placa Ela é apresentada Se ela está rígida Ou não Como colocado No filme No vídeo De introdução O nosso 80-20 O nosso Power Business É o filtro Placas E tecidos Então Nós Como o Gingin Podemos Propiciar Para o cliente Diversos tipos De filtros Com diversas Aplicações E que cabam Na questão CAP e XOPIC De cada um Então você tem aqui Filtros Com dois pistões Com 160 placas Com sistema de lavagem Um filtro mais simples Sem sistema de lavagem Sem bandeja E um filtro também Com já o sistema De transportador Transportador de correia Uma outra solução Também que ela pode Ser utilizada Por questões De descomissionamento De barragens É o filtro Móvel Ele pode ser montado Sobre sapatas Móveis fixas No terreno E você monta o filtro E pode ser Esse filtro Ele pode ser modulado E ele pode ser utilizado Em A medida que se vai avançando O descomissionamento Da barragem Pode ser montando E alongando O filtro Para outras Para outras posições Aqui É uma imagem De justamente Os filtros Montados Em uma estrutura De caminhões São três filtros Dois por dois De 120 placas Montado Em uma estrutura De caminhão Justamente É uma aplicação Lá na China Muito comum Muito comum Para justamente Fazer esse descomissionamento De barragem Esse sistema Que se torna-se móvel O workshop Então A foto diz tudo Então você vê Que é uma fábrica Extremamente limpa Uma fábrica Extremamente tecnológica E toda automatizada Então a gente não vê Grande quantidade de pessoas Grande quantidade de agentes Trabalhando Nas unidades Porque é uma fábrica Extremamente automatizada Aqui são as fotos Das placas São vários São várias placas São vários tipos De produtos Que nós Fornecemos ao longo do tempo Aqui atrás Para vocês terem ideia Eu consigo entregar placas Delivery on time Então Hoje no Brasil Estou montando estoque Nós estamos presentes no Brasil Há mais de Três anos Estamos trabalhando Em termos Desse Desse tipo de De aplicação Eu consigo ter Essas placas Hoje em estoque On delivery E muito provavelmente A curto período De tempo Teremos estoques Aqui no Brasil Entregue imediato As placas Como foi comentado Os tecidos São mais de 165 tipos de tecidos Aplicáveis Para cada tipo de cliente Para cada tipo de minério Então Temos diversos tipos De tramas Multi, mono, 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 multi Então São várias aplicações Distintas Para atender A gama De minérios E algumas das vantagens Que já foi comentado Eliminação de barragens Está com impacto positivo Com Atendimento às condicionantes Economia de água Tem locais hoje Que Tem algumas mineradoras hoje Que O fundamental é a água Então ela tem que recircular Trabalhar com 80% De recuperação dessa água Referências Hoje nós temos Mais de 50 filtros Instalados no setor industrial Dentre esses 50 filtros 11 Estão no segmento De mineração Desses 11 6 Estão no segmento De mineração De minério de ferro Sendo que Em 2015 Foi instalado Aqui Próximo a Congonhas Dois filtros 2x2 De 101 placas Capacidade operacional De 80 toneladas Hora Base alimentada E 34 Base seca E dois recentes De 128 Placas Em fase de ramp-up Comissionamento Mais detalhes A gente pode conversar No intervalo A respeito dessas Dessas aplicações O caso prático Então o que a gente avalia Muito Em contato com a nossa engenharia Tanto aqui no Brasil Quanto a engenharia Na China A gente avalia O tipo de material Que nós estamos trabalhando Seja o ROM alimentado E a gente avalia Os dados do rejeito Para especificar O correto equipamento Seja A aplicação correta Para filtro-prensa E aqui Nesse caso prático O cliente Teve uma redução Do consumo de água E de custos De bombeamento Em torno de 80% Eles tinham Uma outorga De recuperação De uma outorga De captação de água De 80 mil metros por hora Hoje eles trabalham Com 40 35 a 40 mil Melhorias no processo De tratamento Controle de floculante O índice De disponibilidade De operação 97% Chegar nesse valor É fácil? Não Não é fácil Então Porque o filtro Carece de manutenção Preventiva Ele não É um Não é um equipamento Para manutenção Corretiva Então Chegar nesses índices Aqui De 97% Operacional E evitando A manutenção Corretiva Toda semana O filtro é parado E um dia da semana Para manutenção Preventiva É de fácil Simples operação E Atendendo as condicionantes Geotécnicas Nessa unidade De instalação Ela faz O deposicionamento De 100% Do rejeito Ou seja Há mais de 4 anos A Gingim Tem um filtro Instalado aqui próximo Onde é empilhado 100% Do rejeito A uma unidade residual Em torno de 16% A 18% De umidade Aqui umas fotos E os resultados obtidos Desse caso prático Em termos de OPEX Se a gente considerar Rejeito Teneradas por mês Em torno de 2,76 reais E alimentação Em torno de 1,20 reais Foi comentado Hoje na parte da manhã Que um dos maiores custos Em termos da operação Do filtro É a energia Então em torno de 52 mil reais Aqui nesse caso Os tecidos Bombas E insumos Esses vão depender Um pouquinho mais Da característica E da manutenção De cada planta Tem um filtro Tem um vídeo De um filtro aqui Que é o filtro De maior tecnologia Que nós temos hoje Um filtro de 2,5 por 2,6 160 placas Comidade residual Em torno de 14 a 15% 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E FIZEMOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AFIL A CIDADE NO BRASIL Então, a gente vem ao longo desse período repensando, refazendo, reaprendendo E aí a gente vai ver um pouco disso aqui hoje e por que a gente está aqui Acho que isso é muito importante Isso faz parte do nosso posicionamento A Gerdau acabou de lançar esse posicionamento que é o futuro se molda E mais do que eu falar pra vocês eu acho que é interessante vocês verem um vídeo que explica um pouco mais sobre isso. Além de salvar vidas, molda a nossa longevidade. Um empresário, mais que gerar empregos e renda, está mudando uma sociedade melhor. Assim como uma criança que ao viver seus sonhos, molda um novo futuro. E em meio disso tudo, o aço gertal, elemento sempre presente e indispensável. Passeio. Flexível. Visionário. Gerdau. O futuro se molda. E nesse processo de mudança cultural e nesse reposicionamento, a gente chegou, ou melhor, estamos desenhando o nosso caminho para o futuro, moldando o nosso futuro. Tendo a ambição de buscar uma certificação de empresa B. Para isso, a gente tem alguns desafios e alguns caminhos aí bem importantes. Na questão do Pacto Global da ONU, isso está muito ligado ao nosso propósito, que é empoderar as pessoas que constroem o futuro. Capitalismo consciente, que é uma coisa também bem nova, bem diferente. Empreendedores, entre empreendedores, da Dom Cabral, diversidade, vou deixar um pouquinho aqui a economia circular para mais tarde, e a parte de governança na parte social e de meio ambiente. Então, isso tudo que é o que a gente está desenhando o nosso caminho, moldando o nosso futuro para chegar ao sistema B. Por que eu deixei um pouco aqui a estratégia de economia circular? A gente tem visto, e acho que a maioria das pessoas que estão aqui também já tem algum contato sobre a economia circular, e a economia circular não se faz sozinha. A empresa que fala que faz economia circular, o próprio nome já diz, ela tem que ser circular e tem que estar envolvida a outros parceiros. Então, nesse contexto, a gente fez um trabalho, lá em 2017, para entender o que a gente poderia fazer de diferente. Como que a gente vai contribuir com esse futuro que a gente está vivendo? Qual que é o papel da Gerdau dentro disso? Como a gente comentou, a Gerdau é uma produtora de aço. A nossa mineração é voltada para fornecer minério para o nosso aço. E lá em 2017, a gente começou a discutir internamente sobre os grandes desafios, da questão de impactos ambientais, a questão das barragens, os processos de licenciamento e as demandas sociais. Então, com esse cenário, a gente pensou como a gente poderia fazer diferente. E aí a gente pensou, não é fácil discutir isso internamente. Nós chegamos à conclusão aqui de fazer um teste, uma casa modelo, que é uma casa sustentável, em função do déficit habitacional, que é superior a 6 milhões de famílias no país, e que existe um investimento do governo para a redução desse déficit, que é o programa Minha Casa Minha Vida, mas que esse programa visa a questão de quantidade e não de qualidade. E por que a habitação? Porque a Gerdau está ligada no setor de habitação. A gente vende aço para isso também. Então, começamos a discutir isso internamente e conseguimos aprovar o projeto de construir uma casa, de um modelo, para servir, para testar os nossos produtos, testar os nossos materiais, para ver se era viável ou não. Seguimos algumas premissas, entre elas, que o material usado tinha que ser das nossas minas, a casa deveria seguir todos os parâmetros do Minha Casa Minha Vida, do programa do governo federal. E a gente tinha que propor uma solução urbanística, considerando três modelos de residência e com tecnologias que já estão disponíveis no mercado, na questão de sustentabilidade na habitação. Buscamos no mercado alguns parceiros, identificamos a Universidade Federal de Minas Gerais, por meio do professor Evandro, e também fomos atrás do Gustavo Pena, que é um arquiteto aqui de Minas Gerais, para ajudar a gente nesse desafio. E aí, aqui eu vou entrar um pouquinho do processo de como a gente chegou no modelo da casa. Fizemos a coleta dos rejeitos na barragem de Miguel Gournier, lá em Bocaina, e depois dos estéreis lá em Varza do Lopes. Esse material foi levado para o laboratório do LGG da UFMG, que fica em Pedro Leopoldo. Lá começou todo o processo de processamento e beneficiamento do material. Passando aqui para a obtenção da areia, então é um processo de secagem, é uma coisa para a gente lá, no nosso caso, na nossa área, era uma coisa inovadora, muitos de vocês já conhecem. Aqui é a questão do forno flash, que foi a calcinação flash, a gente levou esse material, fez um beneficiamento, para depois ele ser utilizado como base para a construção dos produtos. Aqui a gente teve alguns testes com pigmentação, com resistência, toda a parte de ABNT, então foi feito lá, junto com a UFMG. A gente tem isso em documentos, depois, se for de interesse, a gente pode compartilhar. Depois a gente escolheu um outro parceiro para produzir os blocos e os pisos, que é a Construcom. Aqui tem um bloco que foi feito de acordo com a especificação do Gustavo Pena, para a construção da casa. Esse material, tanto os blocos e o piso, cerca de 30% do material foi do nosso estéreo e do rejeito. Também usamos a questão da argamassa, que foi produzida lá também, em laboratório. Já na questão da argamassa, 60% da composição é de rejeito estéreo. Aqui a amostra de alguns testes que foram produzidos lá no laboratório. Então, da argamassa sendo aplicada aqui, depois testes de resistência. Agora, um pouquinho sobre a casa. O que é essa casa? Qual é o conceito dessa casa? Definimos que a casa ia ser construída, ou melhor, ela foi construída no nosso Centro de Educação Ambiental. E hoje ela faz parte, é mais um equipamento nosso de educação ambiental, que tem o objetivo de mostrar para as pessoas que vão ali, e a gente recebe em torno de 10 mil alunos por ano, a importância da mineração nas nossas vidas, a questão da sustentabilidade, como a gente pode ser mais sustentável dentro das nossas casas. E aí a gente fez todo um projeto voltado para isso. Como eu comentei, foram três modelos. A gente construiu um modelo, que é esse aqui, de 45 metros quadrados, onde aqui você tem a entrada principal, cozinha, área de serviço, um banheiro, um quarto de casal e um quarto de solteiro, uma copa, uma sala e uma varanda. Então, essa é a construção que está lá no nosso Centro de Educação Ambiental. Os três modelos aqui, todos já com possibilidade de expansão. Esse modelo permite também algumas conjunções. Então, a gente pode fazer dois andares, pode usar quatro unidades, de uma forma bem lúdica, porque ela pode ser construída de acordo com a necessidade da questão de vento, de iluminação, e são todas com entradas individuais. Então, garante mais privacidade para as pessoas. Aqui, modelos com três casas. Então, ela vai variando de acordo com a especificação e a necessidade do local. Aqui, outros com quatro unidades. Aqui é a casa construída. Aqui, vocês estão vendo essa parte da frente aqui. A gente não instalou ainda. É uma torre eólica para produção de energia. E essa torre, no projeto, ela vai mudando de lugar aqui na casa de acordo com a intensidade do vento no local da construção. Então, aqui é a fachada da casa. Aqui é uma visão da sala. A copinha aqui. A parte integrada, com a cozinha aqui no fundo. Aqui da cozinha, a varanda. Aqui no fundo, vocês estão vendo o nosso centro de educação ambiental. A cozinha. Aqui uma outra visão da cozinha. A bancada também foi utilizada, foi feita de rejeito e estéreo. A visão dos quartos. Banheiro. Aqui os parceiros que estiveram com a gente nessa empreitada. Como eu comentei, não é o final, apesar dela estar construída. A gente entende que tem um desafio ainda pela frente. Eu estava comentando até no intervalo ali. Isso é igual o celular. Quando começou, era aquele celular gigante, poucas pessoas tinham. E aí, depois, você vai trabalhando e ampliando a exposição. Então, aqui a gente tem, no projeto arquitetônico, Gustavo Pena. Quem construiu para a gente foi a ICAM. Projetos complementares, a CopraBi. A consultoria foi a Múltiplos, que inclusive teve aqui o ano passado. Processamento do resíduo foi a UFMG. A fabricação de blocos, Construcom. As placas fotovoltaicas, a BMC, vidros delta, portas. Então, está todo mundo aqui. E tudo que a gente tem sobre o projeto está disponível. Quem tiver interesse, pode procurar a gente. O meu contato está aqui, bruno.castilha.guerdau.com.br. A gente tem o maior prazer de trocar ideia, de recebê-los lá. Quem quiser fazer uma visita também, em loco, a gente pode agendar. Vai ser um prazer recebê-los lá. É muito nítido para a gente, e isso é muito claro. A Gerdau não vai construir as casas. Então, o que a gente investiu aqui foi tempo, tecnologia, para ver se era viável ou não. E a gente viu o que é viável. Então, é isso. Estamos felizes com o resultado. Obrigada, Bruno. Parabéns pelo projeto. Uma amostra virtual da Casa Sustentável está exposta do lado de fora, com o televisor. Tem uma monitora lá, se alguém quiser fazer um passeio virtual pelos cômodos da casa, pela parte externa, ver a parte de água, de geração de energia solar, infiltração no solo. Bem bacana. O projeto não é meu, não, mas eu achei maravilhoso. Temos alguma pergunta para o Bruno? Bruno, eu queria saber, você acabou de dizer que a Gerdau não vai construir casas. Não é o propósito, o objetivo da empresa. Mas existe algum plano de expandir essa ideia para poderes públicos, para que eles possam ter acesso a algo que é possível? Com certeza. Aqui, como eu mostrei aqui, foi usado o laboratório da UFMG, para fazer o beneficiamento do material. Então, a gente teria que ter uma planta industrial, semi-industrial, para produzir esse material e disponibilizar ele no mercado. Então, isso ainda está em discussão. A princípio, a gente não faria isso, mas também não está descartado. A gente não vai construir. Então, isso está certo. Não paramos por aí. Já iniciamos um novo processo de estudo. Infelizmente, eu não posso ainda comentar com quem e como vai ser. Para dar continuidade a esse projeto. Na verdade, um passo a mais sobre esse projeto. Mas, sim, está disponível. A gente tem conversado com algumas prefeituras da região que têm interesse. Inclusive, o pessoal também da Bahia já procurou a gente. Estamos abertos para conversar com todo mundo. Quem quiser participar, está dentro. Obrigada, Bruno. Fica aqui conosco mais alguns minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser trocar contatos, fique à vontade. Obrigada, Bruno. Eu convido agora a Sabrina Torres Nunes de Lima, da Hub Solution. Ela vai falar sobre o sistema para geração de mapas de indicadores para a PAI-BM. Boa tarde a todos. Queria primeiro cumprimentar o pessoal do IBRAM, agradecer o convite. E, parabenizar pelo belo trabalho que o IBRAM está fazendo. E, primeiro, queria até me apresentar um pouquinho, porque eu acho que, no meio de muitos geotécnicos, engenheiros, eu sou psicóloga, trabalho na área socioambiental. E, desde o rompimento da barragem lá da Samarco, nós nos envolvemos no desenvolvimento desse sistema. Então, nós desenvolvemos a partir da prática mesmo de trabalhar em campo, dando apoio à defesa civil, nas medidas de proteção, nas medidas de segurança mesmo. Então, nós vamos falar não mais da questão de segurança de barragem, do próprio rejeito que está dentro da barragem, mas nós vamos falar o que acontece depois que a barragem rompe. Então, esse sistema, a gente deu o nome de IPAI, que é um sistema para cálculo de indicadores, que são necessários, a gente sintetizou basicamente três indicadores, e aí é indicador para o plano de emergência. Então, está no âmbito do PAI-BM, dentro das medidas mesmo vinculadas aos danos, não na avaliação dos impactos socioeconômicos, mas basicamente nas medidas contingenciais, plano de evacuação. Bom, então é o sistema de cadastro e cálculo de indicadores para o plano de ação de emergência. Na verdade, não é um sistema, é um framework, que inclui aplicativo e sistema georreferenciado. Então, na hora que você coleta um dado pelo aplicativo, você já consegue ver o dado no mapa. Basicamente, para responder a seguinte pergunta, no caso de um rompimento de uma barragem, você sabe quais pessoas e domicílios requerem prioridade para atendimento pelo plano de ação de emergências? Geralmente, vocês sabem como é que funciona a defesa civil, ela tem pouco recurso e, às vezes, ela fica sem saber o que fazer. Então, a gente já teve aí, foi testemunha de dois recentes rompimentos e, até hoje, fica no ensaio e erro e tentando definir essas medidas do que fazer, de fato, quando ocorre o evento. Então, só para reforçar aí, como eu já falei, a gente foi a partir de um rompimento que a gente começou a construir. Então, tem quatro anos, fez aniversário agora, que a gente vem aprimorando e melhorando cada vez mais, participando de grupos de trabalho para simulados, para planejamentos simulados e dentro de um engajamento, tanto com a defesa civil, quanto também com o pessoal agora, mais recentemente, os agentes de saúde, comitados de saúde. Então, a gente vê que as mineradoras, elas precisam, de fato, estar engajando dentro desse cenário, que é o poder público, tem que sair um pouco de ter a sala de situação só para dentro da mineradora, mas de levar essas tecnologias, esses conhecimentos para dentro do poder público, que, na hora que rompe, é uma ação conjunta. Basicamente, a gente sintetizou e a gente criou três índices. O primeiro deles é o IDD. O IDD já está um pouco mais no senso comum, porque ele está no âmbito do TETAC da Fundação Renova, ele está dentro do Programa de Preparação para Emergências Ambientais. E, então, ele é basicamente um índice que a gente calcula das condições da própria família, a partir de dados relativos a problemas de saúde, problemas de locomoção, as próprias condições da família dela sair autonomamente da casa na hora que escuta a sirene. Aí, a partir desse índice, a gente criou, com os dados mais relativos à rota de fuga e do plano mesmo de evacuação, a gente criou o IDE, que é o Índice de Dificuldade de Evacuação, que já leva a critérios também relativos ao acesso, tanto o acesso da casa para a rua, questões de degrau, de rampa, dificuldade mesmo de sair da casa e ir para a rua e da rua para o ponto de encontro. E, em uma síntese geral, o índice de prioridade para as ações de emergência que sintetizam as necessidades de resgate, principalmente para o corpo de bombeiro atuar, que aí a gente já leva em consideração o tempo de chegada da lama em cada um dos pontos. E também, cada índice carrega em si o índice anterior e ele adiciona outras variáveis para cálculo do índice. Então, nesse caso aí, o IDE tem o IDD, mais as questões de acesso. O IPAI, ele tem o IDE, que já também ele leva o IDD, e mais o tempo de chegada da lama. E aí a gente indica as edificações das pessoas em escala de prioridade para serem atendidas no plano de contingência, evacuação e todas essas medidas de prevenção, de segurança, para os danos potenciais para o rompimento de barragem. Então, basicamente, é muito simples. O IPAI, ele começa com o cadastro, que é um aplicativo que já está conectado, com um formulário com todas as variáveis que são importantes para o cálculo dos indicadores. Aí a gente faz a exportação, tem a visualização também do sistema web. Aí a gente gera isso em KML, também os dados tabulares, que podem ser vistos em relatores sintéticos. Então, a gente coloca isso. Eu fiz questão de tapar ali, de colocar a amontagem, mas ali a gente tem acesso à tabela base, com os dados todos coletados. E esse, ao ser carregado no sistema, a gente já tem o indicador calculado. Mas como se calcula, basicamente? São três passos. A gente usou para calcular, mas hoje isso já está encapsulado, porque a Defesa Civil já cancelou esse DD. Então, a gente considera essa fórmula que a gente está usando, porque ela já está validada. Mas você pode criar qualquer outro novo indicador. Não precisa ser necessariamente esses três, pode criar qualquer outro. Então, você cria o indicador, você tem uma calculadora que você traz todos os dados da variável, atribui peso, e aí você já estiliza o mapa com as coisas que você quiser, define as legendas. Você também pode definir quantas faixas você quer gerar de informação, se quer três, duas, se quiser, pode fazer um cartograma degradê com quantas faixas vocês quiserem ali. Nesse caso, a gente definiu cinco. E aí você gera o mapa automaticamente e ao clicar na coordenada ali no ponto, com a cor, você já tem as informações todas que você levou no cálculo do indicador. Aí você pode ter informações de todos os outros, jogar todas as outras layers aí, nesse caso aí tem as sessões com o tempo de chegada da lama, como exemplo. Aí você também exporta isso para o KML, pode ver, porque aí a ferramenta que é usada mais da Defesa Civil é o Google Earth. E aí também pode ver as fotos, aí tem uma função de clusterização, quando tem muitos pontos juntos, aí você sabe quantos tem, você vai dando o zoom e vai acionando e chegando no ponto. E é isso. Eu queria deixar aí o contato nosso. Eu sou diretora da YKS e da Hub Sistema, que é a empresa do grupo, a empresa de tecnologia lá da YKS. Estou aqui com a Lixane, que é a nossa diretora responsável pela área comercial, eu fico mais na área técnica. E aí está o nosso contato. Eu agradeço muito a presença de vocês. Obrigada, Ibram. Obrigada, Sabrina. Gostaria de saber se temos alguma pergunta. Agradeço. Obrigada. Convido agora, então, a Pimenta de Ávila Consultoria. Vai falar sobre tecnologias de baixo risco para disposição de rejeitos. João Pimenta Freire Neto. Boa tarde a todos. Eu vou apresentar aqui um pouco da experiência da Pimenta de Ávila Consultoria em tecnologias de baixo risco para disposição de rejeitos. A metodologia clássica e mais utilizada na disposição de rejeitos é a disposição em barragens convencionais, rejeito disposto completamente saturado, embarramentos impermeáveis. E aí você tem toda uma preocupação com o manejo das águas no reservatório, uma preocupação em controlar os riscos de erosão interna. Para isso, você tem que lançar a mão de um sistema de drenagem interna para exatamente mitigar esse risco de erosão interna, controlar a estabilidade do maciço. Você tem toda uma preocupação com a presença de água no interior do maciço. E com isso, essa é uma estrutura, em geral, de maior risco, uma maior probabilidade de ruptura, e o dano potencial associado à ruptura também maior pela presença maior de água no reservatório. É interessante notar que a água vai atuar tanto no aumento da probabilidade da ruptura, quanto no aumento exatamente do dano potencial associado. Se você tem ali um rejeito que tem um alto teor de saturação, material muito úmido, o dano potencial associado àquela ruptura é muito maior do que se você estiver contendo um material seco. Então, quando a gente fala em reduzir os riscos da disposição de rejeitos, inevitavelmente, a gente está falando de tentar eliminar os efeitos da água. E aí, para isso, a escolha da solução vai depender das características dos rejeitos. Em geral, eles podem ser classificados, aqui eu acho que ele está passando automático, pode ser dividido em geral em granulares, rejeitos granulares e rejeitos finos. como exemplo de rejeitos granulares, temos rejeitos de flotação de minério de ferro, como, por exemplo, ali do empilhamento de usantes da barragem do Germano e da cava do Germano, rejeito de flotação de minério de ferro de Itabirito, e rejeito fino, como exemplo, por exemplo, lama de lavagem de bolchita, a lama vermelha, o red mud, do resíduo de alumina, e mesmo as lamas de minério de ferro. No caso de rejeitos granulares, uma alternativa para redução dos riscos é exatamente o empilhamento drenado, desde que esse rejeito tenha uma permeabilidade adequada em função da granulometria, é possível você fazer um empilhamento drenado e esse rejeito vai desaguar por gravidade, você vai usar a permeabilidade que esse material possui para desaguar por gravidade. E no caso do rejeito fino, a gente tem como alternativas para esse desaguamento, para eliminar os efeitos da água, o espessamento, o espessamento associado à evaporação ou a filtragem, a filtragem, no caso, se reduz o grau de saturação, permitindo até uma trabalhabilidade para compactar esse material e empilhar. Características relevantes dos rejeitos granulares, em geral, um material com baixa fração argila, como eu disse aqui, uma alta permeabilidade que permite o desaguamento por gravidade, elevado o ângulo de atrito, com isso você consegue empilhar com ângulos elevados, desde que esse material não esteja saturado. Nessa foto aqui, a gente pode ver exatamente o empilhamento drenado ajusante da barragem do Germano, lá da Samarco Mineração, como uma referência de critério de projeto em termos de granulometria para que você consiga uma permeabilidade adequada para esse desaguamento por gravidade, é uma referência você ter 10% máxima porcentagem de argila, uma porcentagem máxima passante na peneira 260%. Isso são referências, claro que não dá para considerar como uma regra absoluta, em cada caso, cada projeto tem que ser feito os devidos ensaios para você chegar à conclusão se aquele rejeito tem condição ou não de drenar por gravidade sem você ficar com bolsão de saturação e aí com isso você pode ter até problemas de liquefação mesmo num rejeito empilhado. Aqui nessa outra foto a gente vê o empilhamento lá da cava do Germano, também o empilhamento drenado, o material no lançamento é lançado completamente saturado, é um aterro hidráulico e alguns dias após o lançamento esse material já atinge uma capacidade de suporte exatamente por esse desaguamento por gravidade ele já atinge uma capacidade de suporte para a entrada de pessoas e equipamentos e aí é possível escavar esse material que já está seco construir um novo dique de onde são lançados mais rejeitos na forma de um aterro hidráulico e com isso sucessivamente você vai subindo aquela pilha que tende a ficar com o material seco e isso você pode monitorar com os pesômetros até ensaios também de campo com dissipação de poropressão por exemplo é uma forma de monitorar se você está tendo ou não esse grau de saturação ou a geração de poropressão na medida da subida da pilha aqui uma foto da ajusante lá da barragem do Germano empilhamento ajusante mostrando uma correia transportadora apoiada sobre a pilha mostrando essa elevada capacidade de suporte que é alcançada o fechamento progressivo já aqui com a revegetação implantada a drenagem superficial é um método que permite esse fechamento progressivo na medida da subida da pilha então os objetivos principais do empilhamento drenado você tem uma estrutura drenante você retém o rejeito mas deixa a água fluir por gravidade com isso você tem um maciço não saturado uma maior densidade e uma maior vida útil melhores condições de estabilidade minimiza o risco de liquefação desde que você não permita a saturação desse rejeito e o dano potencial associado ao caso de uma ruptura menor porque você com o material seco você não vai ter uma mancha de ruptura considerável e permite o fechamento progressivo na medida da subida da pilha entrando agora na parte de rejeitos finos como características relevantes elevada a fração argila uma baixa permeabilidade e a reologia é uma propriedade importante ela vai determinar o ângulo de repouso após o lançamento isso é muito importante para garantir a drenagem das águas superficiais da água sobrenadante após o lançamento e também a água de chuva vou mostrar um pouquinho mais para frente e determina também aspectos de bombeabilidade da polpa que tipo de bomba você vai usar para transportar esse rejeito e até o limite de viabilidade do bombeamento até onde é possível bombear até onde é possível você usar o bombeamento como meio de transporte e no caso da ruptura hipotética também a reologia que vai governar o comportamento nesse gráfico é possível a gente ver aqui na abcissa com o crescimento do teor de sólidos e aqui na ordenada o crescimento da tensão limite de escoamento então uma curva típica de reologia de um rejeito fino na medida em que você aumenta o teor de sólidos você vai aumentando a tensão limite de escoamento do ponto de vista de consistência a gente tem aqui uma parte que é lama depois pasta e aqui torta e aqui os equipamentos para o desaguamento desde espessadores convencionais espessadores de alta densidade ultra alta densidade e depois os filtros no caso do transporte você tem a faixa que você consegue o bombeamento com bomba centrífica depois somente bombas de deslocamento positivo e aqui no caso dos filtros ou caminhão ou correia transportadora desde o final da década de 80 que o doutor Joaquim Pimenta de Ávila vem estudando alternativas de desaguamento de rejeitos essas fotos são de um teste piloto de secagem o rejeito depositado aqui com cerca de 30% de teor de sólidos depois de 30 dias já é possível ver aqui que ele suporta já o peso de um homem é um teor de sólidos da ordem de 60% e após aqui 76 dias praticamente já sem água nenhum teor de sólidos da ordem de 95% aqui a curva do acompanhamento da evolução do teor de sólidos ao longo do tempo com os dados de pluviometria aqui em um mês de teste o rejeito ele passou aqui de cerca de 33% de teor de sólidos até 67% de teor de sólidos no caso em escala industrial a tecnologia de espessamento mais secagem você pode usar tanto os espessadores tanto os espessadores quanto tanques de sedimentação e adensamento essa última foto aqui ela é lá da mineração Rio do Norte em Porto Trombetas em que tem um tanque de sedimentação e adensamento onde o rejeito inicialmente é lançado nesse tanque depois ele é dragado para outros reservatórios onde é feito o rodízio de lançamento e secagem o principal ponto dessa metodologia de espessamento e secagem é você espessar o rejeito até a máxima densidade bombeável porque é interessante que esse rejeito no lançamento ele tenha uma determinada declividade um ângulo de repouso quanto maior for o teor de sólidos maior esse ângulo de repouso e isso tem uma vantagem porque com isso você consegue que a água sobrenadante que vai ser liberada imediatamente após o lançamento ela escoa para fora do seu reservatório águas de precipitação águas de chuva também vão bater naquele material e vão escoar então é interessante que esse rejeito tenha essa inclinação para maximizar a evaporação se você tem uma situação que o rejeito é lançado com baixa declividade a incidência solar vai precisar evaporar primeiro a água sobrenadante que está ali em cima para depois evaporar a água que está ali entre que está no interior nos vazios do rejeito ao passo que se você tem essa inclinação essa água sobrenadante vai embora e você vai a incidência solar vai direto na água que está ali no interior do rejeito aqui já é um reservatório em escala industrial é importante as áreas necessárias para você conseguir fazer isso depende da produção do tipo de indústria da mineração da planta de beneficiamento da capacidade produtiva isso é feito em dimensionamento para você verificar a área necessária para a ocorrência da secagem aqui já o rejeito no processo inicial de secagem começando a aparecer as trincas você tem que ter bons dispositivos de drenagem para que essa água sobrenadante e a água de chuva ela consiga escoar e sair do reservatório e aí você tem uma eficiência maior na evaporação e aqui já o rejeito no estágio avançado de secagem nesse caso aqui é uma lama de lavagem de bauxita e como você consegue uma capacidade de suporte esse rejeito atinge um elevado de orto sódios logo você já consegue entrar no reservatório com pessoas e equipamentos para poder fazer recuperação ambiental plantida vegetação e tudo o mais para a recuperação ambiental do ponto de vista então dos rejeitos finos a disposição com espessamento e secagem os objetivos principais reduzir a água no reservatório com isso você tem melhores condições de estabilidade das paredes com a secagem você aumenta a densidade do rejeito e consequentemente da vida útil reduz os riscos você tem menos risco de ruptura no caso de ausência de água no reservatório e consequentemente no maciço e o dano potencial associado a ruptura também é menor não é uma menor consequência no caso de uma ruptura melhores condições também de descomissionamento aqui já entrando na parte de filtragem alternativa de filtro tambor o filtro tambor ele é eficiente até cerca de 60% de teor de sólidos essa foto é lá da da alo norte é o primeiro depósito deles é um material com alto teor de sólidos mas ainda saturado nesse caso é difícil bombear o material ele é disposto ele é transportado por caminhões disposto do alto de uma plataforma forma um ângulo de repouso bem elevado que facilita a drenagem e a evaporação entrando agora na parte de filtro prensa esse é uma uma torta já um fragmento ali de uma torta na saída de um filtro prensa piloto nesse caso o material ele fica com baixa umidade o transporte já é por correia ou caminhão aqui é uma foto que mostra o material sendo basculado e depois espalhado por trator de esteira para compactação isso lá na alo norte no segundo depósito deles já é uma pilha que está começando a operação e aí nesse caso é possível a compactação do material e formar uma pilha para avaliar a viabilidade técnica e econômica da alternativa de filtro prensa inicialmente são feitos testes de bancada para um pré-dimensionamento da quantidade de filtro normalmente os fornecedores eles fornecem equipamentos em escala reduzida para testes piloto para uma geração de material suficiente para testes de aterros testes de terraplenagem aqui o aspecto da torta na saída dos filtros piloto e aí nesses testes piloto normalmente você coleta amostras deformadas para caracterização do material faz simulação da formação da pila de estoque verificando o ângulo de repouso desse material depois testes de espalhamento e compactação com diferentes espessuras de camada diferentes números de passada de equipamento verificando o grau de compactação obtido em cada caso aqui um teste de simulação dos efeitos da chuva para verificar a influência do incremento de umidade provocado pela chuva na trabalhabilidade na trafegabilidade dos equipamentos a cada número de passadas para uma dada espessura de material lançado era checado o grau de compactação obtido aí foram coletadas amostras indeformadas para levar para o laboratório e fazer ensaios de determinação de resistência compressibilidade e permeabilidade essa é uma imagem de satélite que mostra lá essa pilha do Dalo Norte é uma pilha que está começando a operação começando o comissionamento nesse caso a gente participou desde os testes piloto até os estudos de trade-off de alternativas projeto conceitual básico detalhado o manual de operação e agora a gente está dando assistência à operação então as principais vantagens da parte de filtro prensa o custo da infraestrutura inicial quando comparado às barragens é um custo reduzido você consegue taludes mais inclinados a maior densidade em função da compactação desse material consequentemente um melhor aproveitamento da área e uma maior vida útil menor probabilidade ruptura e no caso de uma ruptura não é um down break se um stack break é uma ruptura que não vai ter uma propagação de uma onda para a jusante você consegue fazer o fechamento progressivo e do ponto de vista de disponibilidade hídrica principalmente em áreas onde há restrições em relação à disponibilidade hídrica tem vantagens porque você consegue recuperar a água logo no processo de filtragem é isso queria pedir desculpa aqui porque estava automática a transição dos slides então eu tive que fazer um malabarismo aqui mas muito obrigado pela presença de todos obrigada gostaria de saber se temos alguma pergunta para o João lá no fundo por favor e depois aqui na frente Boa tarde John parabéns pela apresentação na verdade eu gostaria de fazer duas perguntas no caso desses aterros experimentais vocês chegaram a atingir uma altura limite para que ainda houvesse estabilidade e qual foi o valor de umidade mínima admissível para permitir o empilhamento desse material boa tarde ótima pergunta na realidade a gente como target de projeto desse projeto que a gente mostrou a gente estabeleceu o teor de umidade ótimo da mecânica dos solos para esse material fazendo-se ensaios próctonormais a gente verificou que a umidade ótima era 27% de umidade de umidade que equivale a um teor de sólidos em peso de 78% isso aí vocês podem às vezes pode surgir um pouco de confusão porque a umidade da mecânica dos solos é a umidade na base seca se você fala 27% de umidade na base seca equivale a um teor de sólido de 78% então esse foi o target de projeto mas aí não foi o estudo de pistas experimentais foi coletando o material e aí levando para o laboratório fazendo os ensaios próctonormais a gente estabeleceu como target de projeto 78% do teor de sólido para o material na saída do filtro prensa sair o mais próximo possível da umidade ótima porque a região do projeto é uma região de alta precipitação 3 mil milímetros por ano então a preocupação em ter teor de sólidos na saída do filtro prensa que representariam umidades acima muito acima da umidade ótima seria em situações de chuva você voltar a uma situação de lama e aí então esse foi respondendo a sua primeira pergunta em relação a espessura da camada a gente verificou que 30 centímetros seria um limite mais ou menos aceitável 30 centímetros para você não ter problemas de compactação eficiente no topo mas a base ficando pouco compactada então a gente verificou que normalmente especificação de barragem para contenção de água as camadas das espessuras soltas 20 centímetros mas no caso da pilha que a especificação foi 30 centímetros de vez em quando a gente ainda já agora já falando da escala industrial da formação da pilha a gente ainda faz alguns testes de topo e base na hora de cravar o cilindro e aí a gente verifica que consegue o grau de compactação especificado de projeto que é de 95% então foi 30 centímetros a espessura João Rinaldo Mancim do Ibram lembranças para o doutor Joaquim meu querido amigo João não sei se é uma pergunta mas vamos lá você falou de empilhamento drenado você falou de dry stack eu pessoalmente acho que é o futuro para o setor agora você não mostrou nenhum exemplo aqui do quadrilátero ferrífero minério de ferro com a topografia bastante aguda que a gente tem aqui então acho que a primeira pergunta João seria qual é a viabilidade na sua visão de empilhamento drenado dry stack para essa região nossa aqui do quadrilátero que chove muito é muito aguda tem uma energia de relevo tremenda tem vários complicadores associados a água segunda pergunta João pela regulamentação de barragens barragens na montante tem que ser descomissionadas foi determinado isso e dura descomissionar o que significa ninguém tem experiência no mundo em descomissionar a barragem mas você lembrou o exemplo do empilhamento drenado a juzante da barragem de germano como um modelo bastante interessante então na verdade até a compreensão do ministério público do que é o descomissionamento seria obras de reforço estrutural à frente da barragem que garantisse a sua estabilidade ou João pode ser que um novo modelo de negócio esteja nascendo aí eu não tenho rejeito a montante mas uma outra empresa que tenha um material granulado que possa ser empilhado minha ideia é muito doida João a gente pode criar um novo modelo de negócio buscar rejeito de uma outra empresa um rejeito drenado possa empilhar criar um novo modelo de negócio um compartilhamento de rejeito e com isso garantir segurança a patente é minha João mas eu divido com você os resultados obrigado João ok acho que comentários pertinentes talvez um pouco difícil de responder o primeiro em relação aos exemplos do necocodrilátero e ferrífero acabou que com o tempo reduzido disponibilizado aqui 15 minutos eu tive que fazer um pouco de resumo aqui a gente poderia dar outros exemplos mas eu quis em linhas gerais mostrar soluções que exemplificam tecnologia de menor risco para rejeitos granulares e soluções para rejeitos finos mas isso é claro que pode ser aplicado em casos de minérios diferentes inclusive o minério de ferro como eu mostrei no único exemplo aqui do quadrilátero que foi o caso da Samarco o importante em cada caso são os estudos específicos de permeabilidade do material para saber se ele é um material que tem a capacidade de drenar por gravidade se você não verifica corretamente a permeabilidade desse material e até a variação desse material em função das diferentes frentes de lavra às vezes você projeta uma pilha que você espera que ela vai ter um comportamento de drenar por gravidade mas por variações do processo de beneficiamento da frente de lavra você pode começar a ter um material que tem uma fração fina maior e aí você criar lentes de material de menor permeabilidade que eventualmente vão impedir essa drenagem e aí o conceito ele vai por água abaixo ou por água acima que a água vai subir dentro da pilha e aí você pode ter problema até de liquefação numa pilha dessa porque o material a gente sabe que o rejeito granular de minério de ferro ele é suscetível a liquefação se saturado em relação a outra a outra questão eu acho sem dúvida que a gente tem muito que evoluir em relação às resoluções existem diversas interpretações por exemplo para essas novas resoluções de descaracterização e descomissionamento de barragens alteadas por montante o empilhamento drenado inclusive é algo que está ainda em pauta em discussão como o empilhamento drenado pode ser considerado uma barragem alteada por montante porque você está ali empilhando você constrói um dique então você está alteando em cima do rejeito então alguns defendem que é um alteamento por montante e com isso tem que descaracterizar também eu acho que tem que cada caso a resolução às vezes ela precisa estabelecer uma linha uniforme e às vezes ela acaba precisando ser mais conservadora mas eu acho que discussões em cima disso precisam ser feitas em relação a compartilhamento de rejeito entre diferentes unidades aí eu acho que eu não sei de exemplos reais que isso já tenha acontecido mas sem dúvida alguns tipos de rejeitos são mais indicados para servir de contraforte de uma estrutura já existente o rejeito que você consiga empilhar e ele que ele drene por gravidade certamente é um excelente rejeito para fazer esse reforço como é o caso da barragem lá do Germano que foi exatamente o objetivo quando na época até o Joaquim Pimenta de Ávila participou eu não tenho detalhes disso mas eu lembro que ele participou do projeto de avaliações e foi exatamente com o objetivo de melhorar as condições de estabilidade da barragem do Germano e esse empilhamento e até a co-disposição por exemplo no caso lá dessa pilha que nós estamos nós projetamos e a gente está acompanhando a operação lá na Alonorte que já é um um rejeito fino filtrado lá é uma área de precipitação extrema a gente tem 3 mil milímetros de chuva por ano então a gente teve que lançar a mão de um recurso de projeto que foi de considerar toda uma faixa externa que a gente denominou de zona estrutural uma zona externa em que o rejeito ele é disposto com condições de compactação de maior que 95% o rejeito ele sempre próximo da umidade ótima e uma zona interna para disposição em dias chuvosos então em dias chuvosos aquela torta que sai seca do filtro prensa mas ela entrando em contato com a chuva ela pode ficar mais úmida e a condição de resistência ao compactar esse material em dias chuvosos não vai ser a mesma da zona externa mas toda a estabilidade da pilha no projeto ela foi dimensionada a faixa externa foi dimensionada para que toda a estabilidade seja governada a pena por essa faixa estrutural então é uma alternativa bem interessante Obrigada Obrigada Gostaria de convidar aqui o Wilson Brumer para fazer as palavras finais de agradecimento em nome da equipe técnica também nosso muito obrigado por terem nos acompanhado ao longo desse dia todo Boa tarde a todos e a todas eu queria antes de mais nada agradecer ao CREA que tem sido sempre aí um vitrião nesses eventos agradecer a presença de todos vocês e dizer que fico muito feliz de ver que esses dois últimos eventos que fizemos trazendo mais a cadeia produtiva junto conosco tivemos aí a participação de mais ou menos umas 50 e poucas empresas apresentando soluções as mais variadas possíveis mas nesse tipo de evento sempre me preocupa até que ponto as apresentações não ficam nas apresentações e de uma certa maneira frustram até vocês que se apresentam aqui às vezes não tem condições de avançar um pouco mais eu estava discutindo há pouco com o nosso pessoal técnico e queria sugerir a vocês que talvez no primeiro semestre do ano que vem em algum momento talvez até quem sabe no primeiro trimestre a gente fazia um encontro das 50 e poucas empresas que se apresentaram mas num tipo uma rodada de negócios em que a gente traria também as empresas de mineração para encontrar com vocês porque não sei até que ponto muitos de vocês que aqui se apresentaram tem até dificuldades de se aproximarem das empresas e entendo que talvez possa estar em uma oportunidade no mínimo a ser visitada a ser considerada então fica aí uma ideia para a equipe técnica se vocês acharem que faz sentido a gente trabalhar com esse objetivo mas eu queria parabenizar e dizer que é um propósito firme nosso do Ibram certamente o Flávio ter comentado isso logo no dia de hoje pela manhã de cada vez mais estar aproximando de fato a cadeia produtiva junto das várias mineradoras do setor nós entendemos que sem essa aproximação a gente acaba ficando distante acaba ficando de uma certa maneira não encontrando aqueles objetivos que a gente quer e no Brasil a gente se acostuma muito cada um fica num canto cuidando de si às vezes falta essa aproximação tão importante para que as coisas aconteçam entendo pelas poucas apresentações que vi aqui no final vi que soluções existem então nós temos que cada vez mais estar aproximando o mercado do que existe de produto então fica aí de novo o agradecimento do Ibram pela presença de vocês queremos cada vez mais estar incentivando essa aproximação gostaria de propor a todos vocês que não deixassem de analisar aquela carta compromisso que fizemos do Ibram a sociedade como um todo onde passamos ali por vários itens que entendemos o setor de mineração deve enfrentar não só no presente mas cada vez mais também no seu futuro nós temos enormes desafios pela frente indiscutivelmente mas acho que nós temos que olhar para frente e esse olhar para frente significa aprender com o que aconteceu mas também ficar só lamentando temos que lamentar mas também não é a solução então daí a minha motivação para que a gente cada vez mais sem esquecer o que acontecer sem abrir mão das penalidades que devem ser tomadas e das ações que devem ser certamente também tomadas nós olharmos para frente fazer cada vez mais do setor de mineração o setor de desenvolvimento do nosso país tenho insistido em várias oportunidades que a nossa sociedade ainda não conhece o setor de mineração não conhece os benefícios que o setor traz e às vezes só conhece o processo é cada vez mais importante que a gente incremente comunicação que a gente apresente soluções que a gente mostre para os nossos vários stakeholders que estão à nossa volta que o setor de mineração não é simplesmente o minério em si mas que existe um produto final e que esse produto final sem a mineração certamente não existiria produto final este que hoje de uma certa maneira como consumidores consumimos mas certamente existe aí pela frente uma série de outros produtos que irão se desenvolver e sem a mineração dificilmente acontecerá então temos no Brasil sim enormes desafios entendo e insisto sempre que a mineração ainda não faz parte de uma estratégia de político desenvolvimento econômico e social do nosso país a partir do momento que se escolhemos alguns poucos minerais nós vamos verificar que boa parte dos minerais hoje que atuamos atualmente nós estamos aí em 14º 15º lugares do mundo ou seja perdemos espaço para muitos países produtores de mineração países esses que absorveram na mineração de fato o segmento do seu desenvolvimento econômico e social e a meu ver nós só vamos conseguir atingir esse objetivo a partir do momento que cada vez mais aproximemos as várias cadeias produtivas e quando eu digo várias cadeias produtivas é o fornecedor de tecnologia é o fornecedor de equipamentos é o fornecedor de serviço é o jovem é a academia e assim por diante então mais uma vez em nome do Ibram agradeço a presença de todos e vamos tentar logo logo no primeiro semestre do ano que vem fazer realmente de todos esses 50 trabalhos que aqui tivemos uma aproximação maior entre vocês que desenvolveram esses trabalhos e o cliente final que no fundo é empresa de mineração muito obrigado a todos obrigada as palestras as autorizadas irão para o portal da mineração na próxima semana a gente gravou todas as apresentações que aqui foram feitas e também será disponibilizado no portal da mineração no youtube obrigada pessoal boa tarde obrigada